O que é o futebol? O que é o futebol? Será a honra de dizer, de estufar o peito e dizer, sou o maior campeão da história do campeonato cearense. Afinal de contas, Ceará e Fortaleza tem 45 títulos cada. Fortaleza venceu o primeiro jogo, como você lembra bem, acompanhou aqui na TV Cidade, 2x1. Com isso tem a vantagem do empate. Ao Ceará, o Ceará tem que vencer por um gol de diferença ou então dois gols de vantagem. Um gol de diferença leva para os pênaltis, dois gols ou mais de vantagem dão o título à equipe alvinegra no tempo normal. Bruno Balacó, como é que está? Tudo bem? Fala, Caio. Show de bola. Bom dia para você. Conseguiu o nome direitinho de hoje para hoje? Difícil, Caio. Difícil. Porque desde a quarta, quinta-feira, que a gente já está a mil na expectativa para esse grande momento. Contando as horas, minutos e segundos, para esse que vai ser o clássico rei mais emocionante de todos nessa temporada. É um clássico rei que vale muito. Vale a hegemonia. Para o Fortaleza vale o penta. Para o Ceará vale tirar esse penta e voltar a ser campeão exatamente cinco anos após a última conquista. Também foi no 8 de abril que o Ceará foi campeão em 2018. Então, para o Ceará vale muito. Para o Fortaleza também, clássico rei histórico e o último de 2023, hein? Vamos curtir muito, vamos aproveitar muito esse jogo de hoje. Porque depois de hoje, só no ano que vem, Caio. É isso aí. Então, prepara aí os amigos. Vai se arrumando na sua casa, no bar, onde quer que você esteja. Para daqui a pouco acompanhar as emoções. E é um sentimento que só o nosso campeonato, o nosso campeonato cearense, proporciona. É o maior clássico do mundo. É o maior dos clássicos. Ceará e Fortaleza se enfrentando, já já definindo o grande campeão da temporada 2023. Vamos à Arena Castelão. Eu tenho com a gente hoje a Tati Alencar com o Ceará. E o Carlos Henrique Costa com informações do Fortaleza Esporte Clube. Ótima tarde para vocês. Aí à beira do gramado. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda a mais uma transmissão. Ótima tarde. Conte as novas do Vozão de Pornangabuçu. Estou sabendo que tem novidade, inclusive, já na escalação, né? Já já ela fala com a gente. Já já ela fala com a gente. Então a Tati Alencar e também o Carlos Henrique Costa. E já já eu passo um recado aqui também para você na transmissão do grupo Cidade de Comunicação. Lembrar que também, né, Balacão, que é importante deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com toda a galera, ativar o sininho também. Tudo isso é importante nesse nosso pré-jogo. Pertinho da transmissão, pertinho da bola rolar, às 4 horas da tarde, a gente entra também ao vivo na TV Cidade, canal 8.1 e também no TikTok. E aí você segue também, camisa 8. Tá tudo ok com a Tati? Com o Carlos Henrique Costa? Já já a gente começa com ele. Eu falava sobre, a gente toca o barco por aqui. Já a gente falava sobre a novidade na escalação do Ceará. E eu já posso adiantar. Richardson, claro, todos sabemos que não participa do jogo porque a desfalque tomou mais um amarelo. E vai Kaique Gonçalves, mas há uma novidade, o Chay, de titular, né? Eu sou o Chay. Aí tem uma musiquinha que a torcida do Botafogo criou e que a do Ceará incorporou aqui. A novidade, uma substituição mais do que natural, tendo em vista como ele entrou bem no jogo passado, né? Foi o cara que deu uma nova dinâmica, fez o Ceará, inclusive, partir para cima nos minutos finais. O Chay foi um personagem importante para aquela pressão que o Ceará deu. Então, como o Guilherme Castilho vem num momento de baixa e o Chay entrou bem no jogo passado, é um jogador experiente de 32 anos. O cara que nos últimos dois anos foi campeão em Brasileiro da Série B, atuando para o Botafogo e Cruzeiro. Então, acho que é uma entrada pontual e interessante para o momento de decisão. Um jogador que tem mais tarimba, mais experiência e que está com a confiança, digamos, mais em alta em relação ao Guilherme Castilho. Que, apesar de ser artilheiro do time na temporada, está deixando um pouco a desejar nos últimos jogos, Caio. Olha, agora é para você que está construindo ou reformando. Você precisa de solução na sua obra? Na Cal tem tudo para a sua negociação. Se precisar de facilidade na hora de pagar, pode ser em até 10 vezes sem juros. Se precisar de entrega rápida, tem também. E se for para negociar com o vendedor, o atendimento é excelente. Além de tudo isso, as ofertas são imperdíveis. Olha só. Porcelanato esmaltado para a mesa, tipo A, por R$ 39,90. Tinta acrílica, coral, branco, neve, 18 litros, por R$ 169,90. Bacia com caixa acoplada Selite, por R$ 279,90. Kit completo Selite, por R$ 799,00. Mas são só até amanhã, viu? O último dia é amanhã, domingo, é para zerar o estoque. E você já sabe, no site, na loja e no zap. Vem que tem negócio. Visite nova loja em Maracanãú. Já, já, quando a Tati Alencar e também... Agora sim, né? Agora podemos falar com a Tati, com o Carlos Henrique Costa. Trazendo detalhes, informações de Ceará e Fortaleza para esse clássico rei histórico. Definindo o grande campeão dessa temporada. No Ceará tem novidade, né, Tati? Ótima tarde. Boa tarde, Caio. Ótima tarde para todo mundo ligado. Valacanã, boa tarde para você. Boa tarde para o meu amigo Carlos Henrique aqui do meu lado. E estamos aqui bem, muito bem vestidos de capa de chuva para se proteger, Caio. Porque o negócio aqui, a chuva está forte. Está ficando forte, na verdade. Mas isso não impediu que a torcida de Ceará e Fortaleza estivesse presente. Afinal de contas, é clássico. É final do manjadinho, meu filho. Então, ninguém quer ficar em casa, não. E quem está em casa, logicamente, está aqui de olho na nossa transmissão. Porque hoje vai ser aquele clássico pegado, do jeito que o torcedor gosta. Caio, você já falou aí, já sobre o Richardson, sobre os desfalques, né, que o Alvinegro vai ver hoje. A novidade do Xai, né, e a equipe do Gustavo Moringa optou, né, o próprio treinador optou por uma semana mais, um pouco mais leve de descanso. Até porque, gente, a temporada é pegada. A gente sabe que tem muitos campeonatos um por cima do outro. Então, o descanso faz parte do trabalho, né. Como a gente tira férias, às vezes, para mim, o descanso faz parte do trabalho. Também faz parte da vida do jogador, da rotina do atleta. Poder tirar um pedacinho do tempo para descansar um pouco dessa rotina mais pegada. Mas nem só de descanso, logicamente, vive essa rotina, essa preparação para um clássico. Essa semana toda que antecedeu aí, que foi intermediário, né, entre um clássico e outro, desde o dia 1º de abril até agora, também teve muito treinamento, além de descanso, principalmente treinando essa parte de pênalti. A gente sabe que se o Ceará vencer por um gol de diferença, leva o resultado para os pênaltis. Levando esse resultado para os pênaltis, aquela final de tirar o fôlego. Eu acho que nenhum torcedor quer passar por isso não, viu, Carlos? Então, se levar para os pênaltis, com o resultado de um gol de diferença, leva para esse confronto mais pegado aí de pênaltis. Dois ou mais, aí o Ceará pode relaxar, que aí vence o campeonato cearense. Carlos Henrique, é contigo. Enquanto isso, Caio, amigos que nos acompanham, um abraço para você, Tati. Boa tarde, está um prazer estar aqui nessa grande final com você. O Fortaleza vem de uma vitória nesse meio de semana pela Sul-Americana. No estreia da equipe tricolor contra a equipe do Palestino, rapaz, aqui na Arena Castelão. É um jogo extremamente importante que serve para o time do João Pablo Voivoda chegar ainda mais motivado nesse clássico rei. Que vale muito, né? Apesar de ter a final, o Voivoda sabe que é um jogo extremamente difícil e que precisa dessa vitória. Por isso, ele vem com força máxima para esse duelo de logo mais. E aí, Caio, Balacó, amigos que nos acompanham, daqui a pouco, a gente vai ouvir os dois presidentes. Tanto João Paulo Silva, do Ceará, quanto o Marcelo Paes, do Fortaleza, que falaram aí sobre esse clássico rei, sobre algumas polêmicas. A gente volta com vocês aí no estúdio. Beleza, Carlos Henrique, obrigado pelas informações. Da mesma forma, Tati e Alencar vão estar ali atentos, né? Exatamente a tudo o que acontecer à beira do gramado, na Arena Castelão, que agora há pouco recebeu um banho para abençoar esse sábado de aleluia. Daqui a pouquinho teremos, certamente, um grande jogo. Olha, venha para o Clube Casa Freitas, o maior clube de descontos do Norte e Nordeste. Fronha, 100%. Algodão, R$ 9,99. No Clube, sabe quanto? R$ 5,90. Toalha de banho, de R$ 14,99. No Clube Casa Freitas, paga apenas R$ 49,90. Cafeteira italiana, de R$ 74,99. No Clube, por R$ 49,90. Rack, de R$ 149,99. No Clube, por R$ 99,90. Bicicleta, de R$ 239,00. No Clube Casa Freitas, por 10 vezes, de R$ 19,90, sem juros. Conjunto de mesa, com 4 cadeiras infantil, de R$ 139,99. Por R$ 89,90 no seu clube. São descontos imperdíveis, de 10%, 20%, 30%, até 40%. Seja sócio, hoje mesmo, Casa Freitas, há 63 anos, na sua casa. Clássico Rei, Jajá. Ceará e Fortaleza. O último ato dessas duas equipes em 2023. Já tivemos quatro confrontos pelo Campeonato Cearense e também pela Copa do Nordeste. Ao todo, quatro confrontos. Três vitórias do Ceará, uma do Fortaleza. E hoje, é aquela história, né, Balacó? Vamos separar os homens dos meninos, né? Vamos ver quem é quem. Vamos ver quem é que vai levantar a taça. Olha, eu arrisco dizer que um dos maiores clássicos de toda a história. Sem dúvida. Não é em qualquer momento que se tem um time disputando um penta. Não é em qualquer temporada que você tem um desempate, né, de 45 títulos estaduais. Tudo isso conta bastante. Já já eu chamo o Carlos Henrique e também a Tati com os presidentes. Mas antes é importante falar sobre o peso mesmo desse jogo de hoje. Né, um último ato, quinto e último clássico rei, como você bem destacou, da temporada. E tendo, vamos contemplar hoje, a história sendo escrita. A história sendo escrita, Caio. São 28 anos de uma hegemonia que, de lá pra cá, de 96 pra cá, só dá Ceará ou Fortaleza. É uma hegemonia como poucas vezes a gente consegue ver no futebol brasileiro, né? Você pega futebol gaúcho e tudo mais, você tem algumas quebras lá nos outros estados. Inclusive, no futebol paulista, por exemplo, podemos ter uma zebra nesse domingo, por exemplo, o Água Santa sendo campeão. Ou seja, o que a gente tá vendo hoje no futebol cearense é um clássico histórico. Vai, assim, duas equipes que querem muito ser campeões. Quando a gente, claro, ninguém quer perder. Mas quando tudo que tá em jogo, tanto pro Ceará quanto pra Fortaleza, você percebe na vontade, no discurso dos jogadores, quanto esse título é importante, tanto pro Ceará quanto pro Fortaleza. Se o Fortaleza for campeão, certamente é um grupo que entra pra história, de todos os tempos do Fortaleza. O primeiro time penta campeão cearense pelo Fortaleza. Pelo lado do Ceará também. É uma reconstrução de um projeto de um time que vem do ano passado, de uma série de cicatrizes, de más campanhas, de rebaixamento, enfim. É a chance que os dois têm de fazer história. Então, por isso, o jogo de hoje é tão especial, Caio. Beleza. Tati Alencar, Carlos Henrique Costa, agora com os presidentes. João Paulo Silva, do Ceará, e também Marcelo Paes, do Tricolor, do PCI. Tá com vocês. Oi, Caio. Exatamente. A gente conversou com o João Paulo Silva, falando, o presidente do Ceará, falando um pouco sobre as eleições de fazer esse clássico, de jogar esse clássico, que, como você mesmo comprou, não é um clássico qualquer, Caio. É um clássico que vai definir, que vai desempatar em nível de números, desempatar muita coisa, né? O Fortaleza vai em busca do penta, já o Ceará já é penta campeão, né? Para o Fortaleza, em 105 anos, o Fortaleza nunca teve esse título, esse penta campeonato, já o Ceará já é penta, mas vai em busca de barrar isso, de barrar esse feito do Fortaleza, e atrás de novo de vencer, já que quebrou essa invencibilidade de três jogos da temporada. Vamos ouvir o que o João Paulo tem a dizer. Sou o primeiro presidente da história do Ceará, e os três primeiros jogos são três clássicos e decisivos, né? Clássico sempre é decisivo, né? Então, tivemos a felicidade de ganhar o primeiro, infelizmente o segundo não saiu do jeito que a gente esperava, mas o jogo está bem aberto, a gente sabe da dificuldade, mas trabalhamos bem essa semana, eu tive uma conversa com os atletas, expliquei como é a nossa ideia de trabalho, todos estão bem confiantes, estamos bem confiantes, o jogo está aberto e vamos tentar conseguir esse campeonato. Por outro lado, Caio, amigos que nos acompanham, o Fortaleza vem para um jogo decisivo também, e muito importante, foi isso que o presidente Marcelo Paes falou, da importância de vencer esse clássico, e aí um outro ponto importante e lamentável, é porque o Fortaleza, o Ceará, fez um treino aberto no meio da semana, e na entrevista coletiva do presidente Marcelo Paes, ele foi questionado sobre isso, e ele falou exatamente o motivo, porque ele não fez esse treino aberto. Vamos acompanhar. Infelizmente, ainda existe dentro da nossa torcida uma briga entre duas torcidas organizadas, que impede, inclusive, que a gente faça treino aberto no PSI. Ah, treino aberto, treino aberto, treino aberto. Como é que eu vou fazer treino aberto com o risco de ter uma briga aqui dentro do PSI? Posso fazer isso, é loucura. Se no estádio, com policiamento, com segurança, a gente não consegue 100% garantir, né? Imagine aqui no PSI que não é um espaço tão adequado como é a Arena Castelão. É isso, Caio César, amigos, por aqui no estádio da Arena Castelão, já começa a ficar bonito e a torcida já começa a chegar. Esse é o Clássico Rei, a grande decisão do Campeonato Cearense 2023, Caio. É, tem muita gente, mais de 53 mil ingressos vendidos até ontem, já é um recorde em Clássicos Rei, desde a reabertura da Arena Castelão em 2013. Olha só o manjadinho, olha a taça de campeão. É um kit do Campeonato Cearense para o Campeão 2023, bem bacana, né? Toda a organização da Federação Cearense de Futebol também, tornando o estadual ainda mais especial aqui no estado do Ceará. Olha, pessoal, é incrível, é incrível o que tem de Pixbeteiro por aí. Vocês nem imaginam. Eles estão se multiplicando por todos os lados a todo instante. Pixbetear virou mesmo uma mania. E é cada um que aparece que eu vou te contar, viu? Tem de tudo quanto é jeito. Tem Pixbeteiro que acende tanta vela que a TV fica parecendo um altar. Tem o que só assiste aos jogos sozinho, sem deixar ninguém, nem o cachorro chegar perto. Tem o que sempre faz churrasco, só para reunir a rapaziada. Tem aquele indeciso que muda de palpite, sabe, umas 10 vezes durante a partida. Tem aquele também que tem brilho próprio, nasceu virado para a lua. E tem também o Pixbeteiro que jura que não acreditar na sorte dá um azar danado. E para todos esses, existe a Pixbete. Aproveite e garanta você também o saque mais rápido do mercado. É, Bete, faz um Pix. Pixbete do Brasil. Arena Castelão. Olha só como é lindo, né? Ver a Arena Castelão numa tarde como essa. Vai notar. Tem aquele espaço, claro, entre as duas torcidas. E há uma divisão, naturalmente, por cautela mesmo da organização. Sempre há essa divisão. A capacidade da Arena Castelão é mais de 60 mil torcedores. E todos os ingressos que foram colocados à disposição certamente foram vendidos. E os espaços à disposição, disponíveis para a torcida, serão também ocupados. O que deixa esse Clássico Rei ainda mais especial. O mando de campo é do Ceará, então, a maioria, né? Alvinegra. De toda forma, o torcedor do Fortaleza, à direita do seu vídeo, como tradicionalmente fica, comparece em número, em peso. Afinal de contas, é uma tarde e noite também, já já, histórico. E só um detalhe, viu? A torcida do Fortaleza, segundo o clube divulgou por volta de meio-dia, já tinha esgotado o seu lado. O lado tricolor vai estar totalmente lotado, porque o Fortaleza divulgou pela manhã que a venda estava encerrada. Não tinha mais ingresso para nada. O do Ceará não chegou a anunciar, mas a gente sabe que está muito próximo da capacidade máxima. Então, já teremos a certeza de público recorde no jogo de hoje. E que seja tudo em paz. A gente viu aí a sonora do Marcelo Paes falando sobre brigas entre duas organizadas do próprio Fortaleza. É lamentável. Isso é lamentável. Então, tomara que hoje, realmente, são mais de 500 policiais, homens da segurança, envolvidos para garantir a segurança no estádio e no entorno dele. Vamos torcer para que cada um faça a sua parte. E hoje, independentemente do resultado, o vencedor, claro, celebre, tira aquela onda que faz parte, mas o perdedor simplesmente aceite a provocação, fique na sua e vida que segue. Agora, o interessante, Caio, é que o Ceará realizou treinos abertos em todos os clássicos reis desse ano. Foram pelo menos cinco treinos abertos e foram cinco grandes festas. A gente acompanhou a oportunidade que o torcedor teve de estar abraçado com os jogadores, fazer aquela festa. Isso dá uma moral danada e, na minha opinião, acho que incendiou o elenco nas primeiras três vitórias da temporada sobre o Fortaleza. Não, digamos, surtiu aquele efeito em campo no jogo passado, mas hoje, caso o Ceará conquiste, a torcida certamente terá um papel decisivo nisso e fez falta do lado do Fortaleza. Porque todos os clássicos, os treinos anteriores ao clássico do Fortaleza foram com privacidade total, sem torcida. E, claro, isso teria sido um combustível a mais para os jogadores. Mas, como o Marcelo Paes bem explicou, não é possível, nesse momento, hoje, reunir essas torcidas no estádio. Algo que, inclusive, ele tentou, como faz jus ao sobrenome dele de paz, ele tentou acelerar a paz entre as torcidas. Ele reuniu representantes das duas principais organizadas e, ainda assim, não conseguiu um acordo que cessasse, digamos assim, uma trégua nessa pequena rixa que eles têm aí, que acaba atrapalhando essa união unificada da torcida. Os dois goleiros, você vai vendo aí, podem ter, hoje, papel fundamental. Poderemos ir para as penalidades. Fernando Miguel, no gol do Fortaleza, Richard, no gol do Ceará, será que teremos penalidades? Será que... Olha, a gente sente a emoção, a tensão, a expectativa do torcedor na rua. Todo mundo só fala disso. Meu amigo vai ter que ter, né? Nermos de aço. Hoje é teste para cardíaco. Coração forte. A gente mostrava agora há pouco o Fernando Miguel, o detalhe é que se ele não sofrer gol hoje, o Fortaleza é campeão. Então, o título do Fortaleza, o pentacampeonato, pode passar pelas mãos aí do Fernando Miguel, se ele não sofrer gol, o Fortaleza é campeão. Perfeito. Vamos falar com a Tati, com o Carlos Henrique Costa outra vez, a beira do gramado. Lembrando que essa é uma adição importante também, visando o que vem na próxima semana. Próxima semana já teremos Série B começando, Série A começando. Já já tem uma final de Copa do Nordeste também para o Ceará. Ou seja, é uma decisão também para estimular ou dar aquela pancada no ânimo da equipe para a sequência da temporada. Não é isso, Tati Alencar? Carlos Henrique Costa. É isso, Caio. Vou refrescar aqui a memória do torcedor. Não sei se vocês lembram daquele jogo entre Ceará e Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, que teve aquela confusão generalizada, Carlos, que há torcedores do Ceará, alguns torcedores do Ceará invadiram o campo e teve uma decisão do STJD, uma punição, na verdade, para que os seis primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro do Ceará fossem sem torcida. Então, o Ceará enviou um pedido para o STJD, protocolou esse pedido jurídico do Ceará para que pelo menos os três primeiros jogos fossem com torcida de crianças e mulheres, para que não ficasse aquele vazio e pelo menos as mulheres que não tiveram nada a ver com isso, as crianças também, pudessem ser presenteadas com esse jogo, não fossem punidas, digamos assim. E o restante, já que são seis jogos com essa penalização, o restante fosse uma permuta da pena por doações à organização não governamental. E lembrando, um pouquinho aqui de barulho, o pessoal aqui gritando, lembrando, Caio, que essa decisão foi inspirada, esse pedido do Ceará é inspirado num caso de sucesso que aconteceu também na Série A do Coritiba, num jogo entre Coritiba e Atlético Paranaense, que existiu também, nesse caso, foram as duas torcidas que invadiram o campo e as duas também pediram ao STJD, a Justiça Desportiva do Paraná, para que as mulheres e as crianças pudessem participar dessa festa, pudessem participar do jogo e esse pedido foi acatado. Então, aí teve essa inspiração no tribunal, na Justiça Desportiva do Paraná. Por outro lado, Caio, o Fortaleza também segue atento, até porque as informações é que o capitão Tinga, né, que é capitão no jogo de hoje, tem uma proposta do Cruzeiro para a Série A desse ano. Lembrando que o Tinga tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano e aí ele já estaria com essa proposta em mãos para já entrar em conversa aí com o Cruzeiro para jogar pelo Azulão. O certo é que tudo isso, se for acontecer, só deve acontecer depois do jogo de hoje. A final vale muita coisa, vale o pentacampeonato para o Fortaleza e, claro, a bola rola daqui a pouco e é isso que o torcedor quer ver. Bola rolando aqui no Castelão e tome água em cima da gente, Caio César. É, tenha cuidado, tenha cuidado aí, se proteja também. E o Tinga, o Tinga, é importante dizer, o Tinga pode ser um pentacampeão, digamos autêntico, né, porque é o único jogador em campo e o Romarinho também, que é campeão nas últimas quatro temporadas. O Tinga já tem cinco títulos, mas em sequência não tem ainda os cinco, né, junto com a equipe do Fortaleza. Aí a gente vai passando também pelos vestiários, vestiário Alvinegro, Eric Giancarlos, Giancarlos do Banco de Reservas. Acho até que o Giancarlos devia ser um pouco mais utilizado nesse Ceará. Já já o Palacó fala mais sobre isso. E aí a chegada também dos times. Gustavo Mourinho, paraguaio, duelo estrangeiro, né, nas áreas técnicas. Um paraguaio contra um argentino. O Gian Anderson, figura sempre muito importante, velocidade no ataque. E olha o Eric, será que o garotão Eric aí vai aprontar hoje? O jogo passado foi anulado, né, pela defesa do Tricolor. Pouco ele conseguiu fazer. E aí os jogadores do Ceará, o Eleco também, chegando por aqui. Olha, e a gente vai mostrar também um pouco do Fortaleza, né. E aí o Danilo Barcelos que marcou o gol, que deu aquela esperança. Claro, 2x0 ainda tinha chance, evidentemente. Mas o 2x1 no placar da ida deixou o Ceará muito vivo e muito confiante. Tanto é que o jogo acabou e a torcida do Ceará gritava, eu acredito, quer dizer, terminou naquela empolgação. E aí, passando também pelo vestiário do Fortaleza, o Tricolor de Aço do Psy, atual tetracampeão cearense, busca o Penta inédito na história do Fortaleza. O Penta 2019 a 2023, será que consegue hoje? Como é que está aí, torcedor? Deixe para o nosso chat no YouTube. Olha o Juan Pablo Voivoda, que já é um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da história do clube. Fernando Miguel, o Dudu. Fernando Miguel, você vê que ele bateu ali no vídeo. Está com vontade, né? Está com vontade. Depende dele muito, né? O FM está sintonizado para fazer aquele trocadilho de sempre. Olha o garotão Hércules. FM sintonizado é boa, viu? Gostou? Eu não resisto a um trocadilho ridículo. Aí, chegando também todo o elenco. Sacha fez um golaço na partida passada. É o elenco do Tricolor de Aço do Psy. Agora, meus amigos, minhas amigas, eu quero falar de um produto de grande sucesso, que é o BS Parque Pacatuba. Um loteamento fechado, localizado às margens da CE 060, a poucos quilômetros da Maraponga. O empreendimento é do empresário Beto Studart, que traz o que tem de melhor em arquitetura, paisagismo, além da qualidade de ser um produto da BS Parque. Próximo a todos os serviços que você precisa. O BS Parque é completo de tudo, com lazer para toda a família. Tem clubhouse, tem piscina adulta, infantil, spa, salão de festas. Tem, claro que tem. Deque com churrasqueira, academia, quadra de beat tênis, playground, além de uma ciclofaixa verde, circulando todo o loteamento para corridas e caminhadas. Os lotes são de 175 metros, 200 metros e 250 metros para atender às diversas necessidades. E aí, quero uma dica? Pega a família, visita o estande de vendas e veja de perto o que o BS Parque tem. E o que é melhor, e o melhor é que as obras já começaram. BS Parque Pacatuba, o empreendimento BS Parque. Está chegando a hora, está chegando a hora. Deixa eu ver aqui. 3 horas e 36 minutos. Estamos ao vivo no YouTube no momento. Já, já, 3h43 já passaram aqui, né? Estaremos ao vivo no TikTok também, claro. Para grande audiência, milhões de espectadores. Na TV Cidade Fortaleza, canal 8.1. E olha lá, ó. Coelhinho da Páscoa ali? É, e com as lumbas do goleiro também. Com as lumbas e tudo, hein? O pessoal está no clima da Páscoa já, né? É, quando chega essa época de Páscoa, costuma acontecer aí umas goleadas, né? Será que é jogo para goleada ou é jogo apertado hoje, Palacó? Se tiver, é chocolate. Qual o seu sentimento? Ó, o sentimento é de um jogo apertado, disputado. Eu acho que esse jogo vai seguir aceso e aberto até os acréscimos. É impressão que eu tenho. Que alguma das duas equipes que tiver com a vantagem vai pressionar até o apito final do juiz. Quais são os seus candidatos aí a destaque do jogo? Poxa, pelo lado do Ceará, a gente sempre espera muito do Eric, né? Um cara que foi decisivo nos primeiros três clássicos, acabou deixando a desejar no passado, mas nos três primeiros foi muito atuante, o melhor da partida nas três ocasiões. E do lado do Fortaleza, o Lucero, né? É incrível como ele, jogo após jogo, encaixa mais esse elenco do Fortaleza, né? Já é o arsineiro do futebol cearense. Nenhum outro jogador do futebol cearense tem mais gols. Em 2023 com o Lucero. Já são 11 gols na temporada, então o Lucero é sem dúvida o cara que pode decidir, tem mais chance de decidir a partida pelo lado do tricolor, cara. E eles estão devendo porque no primeiro clássico não fizeram gols. Os dois passaram em branco, os volantes que decidiram para o Fortaleza. Guardaram tudo para hoje, será? Vamos ver, vamos contar essa história já já. Olha o Vozão aí! Tá doido para pegar a taça de campeão cearense, o Vozão, depois de cinco temporadas. Precisamente depois de cinco temporadas. Venha para o Clube Casa Freitas. O maior clube de descontos do Norte e Nordeste. Fronha, presta atenção, hein? Fronha 100%, algodão R$ 9,99 no clube, apenas R$ 5,90. Toalha de banho de R$ 14,99 no clube, paga apenas R$ 9,90. Cafeteira italiana de R$ 74,99 no clube, por R$ 49,90. Rack de R$ 149,99 no clube, R$ 99,90. Bicicleta de R$ 239,00 no clube, por 10 vezes de R$ 19,90 sem juros. Conjunto de mesa com quatro cadeiras infantil de R$ 139,99 por R$ 89,90 no clube. São descontos imperdíveis de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00 até 40%. Seja sócio hoje, agora mesmo. Casa Freitas, há 63 anos na sua casa. Eu vou conversar aqui que eu já fiz, inclusive, as comprinhas lá, meu amigo. Maravilha. Economizei pra caramba. É isso. Então, você, aproveite também. Que horas? R$ 3,39, contagem regressiva. Já, já a gente tá parado aqui. Olha as leoninhas. Nós, né? Nós silenciamos no YouTube, mas a transmissão, claro, continua. E aí a gente volta logo na sequência. As leoninas, que estão por ali. Há uma preparação também das leoninas, né? Há todo um sentimento envolvido, uma preparação física, inclusive. Elas jogam com o time, assim como as vovozetes, né? Pelo lado do Ceará, as leoninas pelo lado forte. Então, nós temos as sereias corais e as maracanetes. Nós mostramos aqui na TV Cidade as animadoras de torcida do Maracanã. Foi muito bacana aquele dia, Caio. E esse é o ambiente. Ainda bem que deu uma trégua à chuva. Há uma preocupação sempre com a condição do gramado. O gramado tá ainda naquele processo de amadurecimento ali, né? De ficar tudo 100% da sua condição. E há uma preocupação com isso. Ainda bem que deu uma trégua à chuva. Tomara que volte depois do jogo. Afinal, chuva também é importante pra gente, né? Diga aí. Carlos Henrique Costa, Tati Alencar. Tô aqui com o Biriba do Vale, diretor de marketing da Federação Ceará de Futebol. E a gente já mostrou, Biriba, dentro da nossa transmissão, o kit que será entregue ao campeão 2023. Fala um pouco pra gente desse kit e também da importância dessa data de hoje, fechando mais um ciclo em 2023. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente aqui no Grupo Cidade. O kit esse ano, a gente montou uma premiação bem diferente do que nos outros anos. Nos outros anos, o jogador campeão recebia somente a medalha. Esse ano, além de receber essa linda medalha, ele vai receber também o mini troféu da competição, o nosso mascote, o Manjadinho, e uma carta do presidente felicitando o time campeão. E agora, 2023, encerrando mais o estadual, como é que tá aí a análise da federação dessa temporada? Pelos nossos números, Carlos, tanto de vocês, do Grupo Cidade, que batemos todos os recordes, recordes de público, a gente vai entregar o campeonato com chave de ouro, o melhor campeonato dos últimos anos foi desse ano. Obrigado, Biriba, pelas informações. Caio César, só no jogo passado, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas. Imagina nesse de agora, hein? Volto contigo aí, até já. Espetacular. O público, como parece, como a gente falou, já é um recorde de público pelos ingressos, o número de ingressos vendidos, esse número que foi divulgado ontem, e de audiência nem se fala. Meu amigo, é cada transmissão que a gente faz por aqui, é só recebendo a notícia de que é recorde atrás de recorde. Vamos chamar recorde, né? Record atrás de recorde. Record na recorde, né? Agora, Caio, duas coisas que vão fazer muita falta esse ano a partir de hoje. Clássico Rei, que depois de hoje é só o próximo ano e também o Campeonato Cearense. Verdade, já tô começando a sentir saudade. Mas vamos então, já que é o último dia do Campeonato Cearense, vamos curtir, vamos celebrar. É um evento, é o nosso campeonato. Então, desfrute, sabe? Se divirta. Se vencer, ótimo. Se o seu time perder, paciência. No próximo ano tem mais e aqui no Grupo Cidade também. Bom, vamos dar uma parada por aqui. Eu e o Balacó, a gente vai se arrumar pra já já começar na TV também. Daqui a pouco a gente volta valendo, hein? Tava valendo, claro. Mas a gente volta com tudo em todas as plataformas. Futebol na cidade, somos muito mais emoção. Até já já, segura aí. Tchau. Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro. Tchau. Olá, você que acompanha o futebol na cidade. Chega mais. Ótima tarde pra você, torcedora. Pra você, torcedor. Chegou o momento. Chegou um grande dia. Chegamos à finalíssima de hoje. Só um entre Ceará e Fortaleza vai poder levantar a taça mais importante do nosso futebol, Alê Carino. Mais do que isso. No caso do Fortaleza, busca um pentacampeonato. No caso do Ceará, busca reconquistar um título que não é seu desde 2018. E eu vou além. É importante dizer também que hoje é um desempate histórico. Essa rivalidade tem 104 anos de história. O Campeonato Cearense tem 109 anos de história também. E hoje vamos ver quem vai poder dizer que é o maior campeão da história do Campeonato Cearense. Ambos, cada um, tem 45 títulos. Quem vencer hoje, quem levantar a taça, evidentemente, vai a 46 títulos estaduais. E vai chegar, de fato, a hegemonia do futebol cearense. Essa é a emoção. Esse é o clima. E você vai passeando no show de transmissão da TV Cidade que você já se acostumou a acompanhar. Hoje o desfecho também de uma grande história de transmissões pra TV Cidade. E até nem parece, né? É a primeira vez na história que tá transmitindo o futebol ao vivo. Parece que já tem uma experiência, sei lá, de 100 anos também. Né não, Balacó? Tudo bem com você? Fala, Caio. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá nos ligando. Nessa tarde histórica, um clássico rei. O destino reservou, né? Pro último clássico rei do ano, justamente aquele mais especial. O mais decisivo, histórico. São 45 títulos de cada lado. Alguém vai ser campeão pela 46ª vez. Fortaleza pode ser Penta, um título histórico. Quem for campeão, se o Fortaleza confirmar o título, vai entrar pra história. Agora, do lado do Ceará, da mesma forma, pode ser um título pra dar início a uma reconstrução do clube. Que veio de 2022 ferido, de eliminações traumáticas, de rebaixamento. Que com esse título se confirmado, pode dar o início de uma volta por cima. Podendo ser também campeão da Copa do Nordeste. Portanto, os dois times querem muito ser campeão e não falta motivação pros dois lados. Querem muito e as boas torcidas também. Tanto que o Castelo hoje tá lotado. Teremos público recorde nessa temporada, quando se fala de clássico rei. Eu já comecei a transmissão arrepiado aqui com o clipe que fizeram espetacular. E vendo essas torcidas, fazendo essa bonita festa, é claro, a gente sente como é bom ser cearense e poder acompanhar um momento tão especial como esse. Um dos maiores clássicos rei da história. E aí, importante dizer também, no primeiro jogo, o Fortaleza venceu por dois a um. Tem a vantagem, portanto, do empate. Ao Ceará, cabe vencer por um gol de diferença pra levar pros pênaltis. Ou dois gols ou mais de vantagem pra ser campeão no tempo normal, sem a necessidade, claro, das penalidades. Vamos pro jogo. Vamos girando também aqui a nossa equipe, trazendo informações à beira do gramado. Temos a Tati Alencar, temos também o Carlos Henrique Costa. Tati com informações do Vozão, que é o mandante do jogo de hoje. O Carlos Henrique Costa com informações do Leão, do Lion, como a galera também tá gostando de chamar. Tati Alencar, tudo bem com você? Ótima tarde! Ótima tarde pra você, Caio César. Ótima tarde, Balacó, Carlos Henrique. Ótima tarde pra você, telespectador da TV Cidade. Tenho certeza que o coração do torcedor tá a mil, assim como nós, profissionais também. Temos a honra de transmitir pra você todas as emoções desse Clássico Rei de hoje. O Ceará entra em campo hoje, ou em desvantagem, né? Por conta do jogo de ida, que perdeu por 2x1 do Fortaleza no último sábado. Perdeu e entra por conta disso, entra em desvantagem. A gente precisa vencer o Fortaleza por dois gols ou mais. Vencendo por um gol, vai pros pênaltis. E eu acho que isso, embora o Gustavo Mourinho tenha treinado bastante essa semana, isso com o time, eles querem evitar, querem ganhar por dois gols ou mais. E só pra deixar claro os desfalques de hoje, Caio César, a gente tem o desfalque do Richardson, que foi suspenso por conta de ter ganhado o terceiro cartão amarelo. E no lugar dele, pra essa posição de volante, entra Kaique Gonçalves. Embora o treinador tenha outras opções pra essa posição, é Maranhão e o Léo, ele optou pelo Kaique Gonçalves. Já outros desfalques não tem. Não tem ninguém no Departamento Médico, no DM, no Ceará. Então fica só o desfalque por conta do Richardson entrando aí, Kaique Gonçalves, na posição. E o Fortaleza, Carlos? Fortaleza vem preparado pra esse jogo, tem a vantagem. E aí, claro, vai tentar diminuir esse jogo. Vamos ouvir os dois treinadores, Caio, amigos, nos acompanham. Começa pelo Mourinho, depois pelo Voivodo. Vamos ver o que é que eles disseram. É um jogo decisivo, é uma final. Sabemos, os dois times jogamos uma partida muito importante, porque é o final, mas cada um tem que fazer, em nosso caso, nossos comportamentos, nossas tarefas, seguir um planejamento de jogo e uma boa mentalidade durante todo o jogo. Bom, sim, o resultado foi nosso adverso. Lastimosamente não tivemos um bom jogo, mas continuamos com a mesma expectativa e sabemos de o que podemos fazer, as qualidades que tem nosso time. E hoje é outro jogo diferente, então vamos procurar dar nosso melhor, novamente, pra, por suposto, conseguir nosso objetivo. E é isso, Caio. Parar que já tem uma taça neste ano. Foi a taça Pedro Basílio, de melhor campanha da primeira fase, conquistou, inclusive, no jogo diante do Fortaleza. Mas o que importa, no caso, hoje, é a taça de campeão cearense. É o vozão que leva, a vozão de Eric, de Luiz Otávio, que hoje vai de titular, usando toda a sua experiência. Aguilar Goleiro Reserva, fica ali à disposição. O Jean Carlos, eu acho até que ele deveria ser um pouco mais utilizado. O Jean Carlos da equipe Alvinegra, quem sabe hoje, entrando, tirando alguma coisa da cartola, né? O mágico Alvinegro. E aí, o Gustavo Morínigo, você vai acompanhando imagens recuperadas também, teremos um duelo estrangeiro, a ver no gramado, Morínigo-Paraguaio, contra o argentino Juan Pablo Voivra. E o Fortaleza também, a gente vai mergulhando na intimidade dos jogadores, aquele detalhe das chuteiras com a família representada, é toda a motivação do Thiago Galhardo, por exemplo, é toda a motivação que os jogadores encontram para, na hora, em campo, né? Terem aquele gás a mais, uma emoção e um estímulo a mais para um confronto como esse. Fernando Miguel, hoje uma tarde e noite que pode ser importantíssima para os goleiros, poderemos ter penalidades, e aí se formos para os pênaltis, aguenta coração, que o negócio vai ser pesado. Olha, agora eu quero chamar um VT, um cordel lindo, da Sâmia Abreu, poetisa, passando uma mensagem do que mais importa hoje, que é exatamente uma mensagem de paz. Ceará e Fortaleza é como o Brasil e a Argentina. É emoção dos dois lados, é tradição que domina. Tudo pode acontecer, só se sabe quando termina. Se o rival lhe provocar, tolere, tenha paciência, em nenhuma circunstância, apele para a violência. Estádio de futebol é, lugar de lazer, seu e meu. Não é campo de extermínio, não é nenhum coliseu. Vamos aderir à campanha da poetisa, Sâmia Abreu. Chega de violência, hein? Mandou o recado e mandou bonito. Que beleza, e é o que importa. Vamos sempre lembrar que esporte é um entretenimento, é coisa muito séria para muita gente, que trabalha diretamente com esporte, nós aqui, inclusive, né, Balacó. Mas é um entretenimento, a essência é essa, é diversão, é lugar de família, da criançada, como você vai vendo aí. Então, esse recado de paz, a gente reforça, que é importante reforçar, né, Balacó? Verdade, mensagem muito bonita da Sâmia, que esteve no Balanço Geral, na edição dessa sexta-feira, uma mensagem muito bonita, de não há violência. Ela que é poetisa, cordelos, que tem apenas 12 anos, filha de Maraguá, que teve tanta gente boa, de Chico Anísio, e traz essa mensagem de paz, que é o que a gente deseja para o jogo de hoje. Independente do resultado, quem seja campeão, que a gente tenha paz no estádio, na Arena Castelão, e também fora, ao longo da cidade, que todos possam respeitar civilizadamente o resultado de hoje. E olha as quatro taças dos últimos campeonatos cearenses, do Fortaleza, que buscam o Penta. E você vai também acompanhando o momento em que os jogadores vão fazendo aquela fila para adentrarem ao gramado. Tem o fantasma, tem a provocação também, tudo isso faz parte. E você vai desfrutar daqui a pouquinho do Campeonato Cearense 2023. A grande decisão, o último clássico rei da temporada 2023. O maior clássico, para mim, o maior clássico de todos. E mais uma vez, essas duas equipes rivalizando, se encontrando numa decisão de campeonato estadual. Daqui a pouco, a gente inicia o protocolo, vamos já já para o hino nacional brasileiro também, e daqui a pouco, as escalações. E como você já sabe, que acompanhou o pré-jogo também no YouTube, novidade no Ceará, que tem a ausência, não contam hoje com o Richardson. Tomou um cartão amarelo, está suspenso, não participa do jogo, vai cair com o Gonçalves, tem o Chay, participando hoje na equipe titular, viu, Balacó? Tem Luiz Otávio na zaga, você vê que ele optou, o Mourinho optou por colocar aí o David Ricardo no banco, coloca hoje uma dupla de zaga experiente, dois jogadores experientes, identificados bastante com a torcida, o Thiago Paniussá e o Luiz Otávio, que inclusive, pode ser o cara do Ceará, se o Ceará for campeão, é a levantar a taça. Se o Ceará for campeão, o Luiz Otávio será o jogador aí, a erguer a taça. Do lado do Fortaleza, o Tinga, se o Fortaleza for frente, é campeão. Juan Pablo Voivoda, sabendo, esse conhece já bem o clássico rei do futebol cearês, no momento em que se inicia o protocolo. Arbitragem carioca, hoje da FIFA também, é exemplo do que foi também FIFA. O jogo da ida, e você vai ouvindo o tema do campeonato cearês, entrando no clima. Para Ceará e Fortaleza, a grande decisão do campeonato cearense em 2023. É o Leão, com o Juba, com o Rosão também, os mascotes aí, o Mosaico, sempre um espetáculo à parte. Luiz Otávio, com a braçadeira de capitão hoje. O Mourinho, premiando a experiência, o conhecimento, a rodagem, que tem o zagueiro Luiz Otávio, camisa 13. A criançada, é o clube da garotada, a criançada que entra também em campo, e olha os netinhos aí, do vovô também ali. Esse é o clássico rei do futebol cearense. Numa grande decisão de campeonato estadual. É todo o clima, e que beleza, olha só. Imagem linda da cidade. Vá e vença, lá o recado do torcedor do Alvinegro, hein? Imagem de arrepiar, né? É muito lindo ver o Castelão desse jeito, lotado, o estádio literalmente dividido ao meio, no momento que iniciou o protocolo. Agora, portou a trilha oficial do Campeonato Cearense, Caio. Vamos ao hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro, na Arena Castelão. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Estar chegando a hora. Estar chegando a hora. Tchau, tchau. 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 Fora lateral no jogo para a equipe Alvinegra. Olha lá o próprio William Formiga. Aí o Sacha fez o gol dele no jogo da ida. O golaço, por sinal, 2 a 1 para o Fortaleza. O Fortaleza tem a vantagem do empate. Xinga batendo na bola pela direita. Acompanhou o Arthur Rezende. De cabeça escorou. Janderson jogou para a área. Brintes mais uma vez de cabeça. Olha lá o Vuzão aparecendo. Sacha jogou para o alto. Arthur Rezende. Vitor Gabriel de lado. Janderson deu de canela o Tinga. Do jeito que pôde. De novo de canela. Do jeito que dá. Manda para o alto. E aí a chegada mais forte do Vitor Gabriel. O Wagner Magalhães estava precisamente pertinho do lance. Fez. Marcou a falta a favor da equipe do Fortaleza. E era de se esperar começar assim. Até o Kaique Gonçalves mesmo falou que o Ceará ia entrar em campo. Ele falou isso durante a semana. A 200 por hora. Falou ontem na coletiva né. E assim você viu que é trombada lá. Trombada cá né. Foi o troco imediato né. Primeiro lance de chegada mais firme. Foi do Fortaleza em cima do Ceará. E agora o troco né. O Vitor Gabriel deu uma trombada ali no Kaique. Alexandre que caiu sentindo. Mas já está tudo bem com ele. São 104 anos de uma rivalidade. O primeiro clássico em 17 de dezembro de 1918. O Ceará venceu por 2 a 0 naquela oportunidade. Diga aí Carlos Henrique. Olha o Sacha toca de lado. O Pochettino. Vai lá por dentro. Costurando. O Chay apareceu. Deu um combate. A bola sobra pela direita. Galhardo. Tentou sair da vargação. E aí retomou o William Formiga. Sem falta. A bola sai. É tiro de meta para a equipe do Ceará fazer a movimentação. E o Grupo Cidade transmitindo todos os detalhes para você. E você se emocionando com o campeonato cearense. Como falou Bel Biriba né. Agora há pouco. Um dos melhores. Sem dúvidas. O melhor dos últimos tempos. Vai lá o Thiago Panilçá. Esticou essa bola. Bola por elevação. Desvio de cabeça para a direita. Eric recebeu encarando marcação. Bruno Pacheco para cima dele. Ameaçou cruzar a linha de fundo. Agora tentava o cruzamento. Fechou bem. Bloqueou. Bruno Pacheco. Escanteio para o Ceará cobrar. E aí o torcedor se acende. O torcedor começa a aumentar o volume. Porque escanteio sempre é uma jogada muito perigosa. Com apenas 3 minutos e meio o primeiro tempo de jogo. Arthur Rezende. No levantamento para a área. E o toque de cabeça para o alto. Subiu. O Fernando Miguel segura essa bola. Aí já tranquiliza para o time do Fortaleza. Diga Carlos Henrique. Olha a bola conectada na direita agora. Já, já, já. Já, já. Porque vai chegando o time do Fortaleza na direita. Tentava ali o Pochettino. Travou bem a defesa. Colocou para fora. Fala aí Carlos Henrique. A informação da Polícia Militar é que em 40 minutos entraram 22 mil pessoas aqui na Arena Castelão. 3 em 20 tinha 22 mil. Agora já temos 44 mil pessoas. Ainda cabe. A previsão é de 58 mil pessoas aqui no Castelão. E recorde absoluto desde a reabertura do Castelão. A bola absoluta em termos de clássico rei, né? A bola foi para fora. Lateral no jogo para a equipe Tricolor. Vai o Fortaleza com o Tinga. Catão do time. Observa bem. Joga lá para a área. Olha o desvio de cabeça. Luiz Otávio colocou para fora. Escanteio para o Fortaleza. Escanteio para o Fortaleza. Agora quem canta mais alto é o torcedor Tricolor. E é interessante ver como as torcidas jogam de acordo com a temperatura da partida. Cada gol vai tentando incentivar ainda mais. É toda a atmosfera. O sentimento de um clássico rei. O maior clássico do futebol cearese. O maior clássico de todos. Tite na área. Brintes ali também. Vai lá por Quetino. Caprichou. Levantou. Tinga de cabeça. Já mandou o primeiro recado. A bola foi por cima do gol. Ele apareceu livre lá. Apareceu. Infiltrou. De cabeça desviou. E a bola passou por cima do gol do Richard. É a primeira jogada perigosa do jogo. Com cinco minutos de partida. Bruno Balacó. Fortaleza começa tomando a iniciativa do jogo. Repetindo o roteiro do jogo passado. Nos três primeiros clássicos o Ceará começou melhor com o canto que saiu a frente logo nos primeiros dez, vinte minutos. Dessa vez o Fortaleza de novo nas duas finales do campeonato cearense tomou a frente mesmo já estando em vantagem por doisão que foi o placar do jogo da ida. Travou ali o time do Fortaleza. Recupera essa bola. Vem Lucas Sacha dominando pelo meio. Passa do Pochettino. Dando a opção de passe. Ele prefere o lançamento lá pra ponta esquerda. Abre o jogado. Lucero. Melhor pro Varley. Vai embora o time do Rosão. Olha o Ceará. Sinaliza ali o Eric. Bola lançada. O Tóquio desvio da defesa já e recuperou. É o Ceará que se mantém no campo de ataque. E aí o Eric. Virando o jogo. Tocando bem. William Formiga. Arthur Rezende. Vai tocando rapidamente o time do Rosão. Aí o Arthur. Pé de Janderson. Bola pra ele. Três a marcação. Volta Arthur Rezende. Recuando. Jogada. Quase que no campo de defesa com Luiz Otávio. Lateralmente ele solta agora com Thiago Paniussá. Esticula pra ponta. Varley. Recebeu. Encarou. Passou. Tocou. Tabinou. Voltou de novo. Varley. Recua no campo de defesa. Thiago Paniussá. Luiz Otávio. Aqui na canhota. Esse é o Arthur Rezende. Janderson. Acelerou na canhota. Cruzou na área. E a bola foi muito longa lá pra direita. Pega ou não pega? Não, não. Conseguiu. Não conseguiu evitar a saída. O Eric é lateral no jogo pra equipe do Fortaleza fazer a movimentação. São 90 títulos estaduais em campo. 45 pra cada lado. E hoje quem vai a 46 é um desempate histórico pra saber quem vai ter a possibilidade de encher o peito. sabe dizer com todo orgulho. Sou o maior campeão cearense da história. Quem é que vai ter esse orgulho de falar daqui a pouco? Olha o chute de longe. Passou. A esquerda do gol foi pra fora. Apenas observou ali o Fernando Miguel. E ganhou o tiro de meta. É, a gente já viu uma primeira chegada mais perigosa pro Ceará. A gente falava desse fato histórico do Clássico Rei. É bom lembrar que nesse século XXI nós já temos aí, desses 22 títulos já disputados, 14 títulos do Fortaleza, 8 pelo lado do Ceará. O Fortaleza que nesse século já foi uma vez tricampeão, uma vez tricampeão, duas vezes tetra, inclusive nesse dia agora, pode ser hoje pentacampeão. A bola lançada, daqui a pouco a informação da Tati Alencar. Lucas Sacha passou. Travou o Thiago Paniunçar, recupera. Pochettino tentava ali de três dedos, hein? Com efeito essa bola. Quase dava certo lá pro Moisés. Mas o Ceará se recupera bem, toca nessa bola. Vem Kaique dominando. Passou de lado da canhota, William Formiga. Vai lá o Bozão, pé da esquerda, tentou o levantamento pra área. Galhardo! E olha como ele chama a galera. Olha como ele vibra. Cada lance como esse é como se fosse um gol, é como se fosse... E é de fato um lance muito importante. Tocou na bola, sobrou o Eric, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Do Ceará! Do Alvinegro! Eric! Fazendo a terra tremer no Castelão neste momento! A bola tocada! Eric, pé da canhota, deslocando o Fernando Miguel, colocando na bochecha, na rede! Abrindo o placar! Abrindo os trabalhos! Na Arena Castelão, nessa decisão de campeonato cearense! É o Bozão, já igualando o confronto, já tirando a vantagem, no caso com esse placar, caso se confirme o resultado, o Ceará faz 1x0. O Fortaleza continua, evidentemente, com a vantagem do empate, mas é um Ceará mostrando, impondo respeito e já botando muito fogo no jogo, Bruno Balacor! E é um roteiro que se repete pro Ceará pela quarta vez em cinco clássicos, o time sempre marcando no começo do jogo. E de novo ele, Eric, ele que tem sido o grande cara dos clássicos em 2023, né? É o quarto gol em cinco clássicos, ele é o artilheiro absoluto quando se fala de clássico rei em 2023. E que temporada vive o Eric, hein? Já são 18 participações diretas em gol. São oito gols com esse de hoje e dez assistências. O cara realmente vem sendo muito decisivo e coloca o Ceará mais vivo do que nunca no jogo. E lembrando, um gol de vantagem, uma vitória pro Ceará, leva pra pênaltis. 1x0, o Ceará larga na frente. E agora o Fortaleza vai tentando fazer o que não conseguiu nesta temporada. Que é largar em desvantagem diante do Ceará e tentar e conseguir uma virada, uma vitória. O Fortaleza não conseguiu isso neste ano. Vamos ver como vai se comportar desta vez. 1x0 pro Ceará com dez minutos é o primeiro tempo de jogo. Lateral no jogo pra equipe tricolor. Vai lá o Tinga já se posicionando. Gol de Eric. Bola passada lá na frente, o levantamento feito ali, desviou. O índel Formiga colocou pra fora. E aí o torcedor canta. A torcedora se emociona. Lateral pro Fortaleza agora. A bola cruzada lá pra área, subiu, toca de cabeça. Luiz Otávio toca pra fora, manda pra escanteio. Outro escanteio pro tricolor do PC. E vai lá pra cobrança o Pochettino. Já vai se posicionando lá. A bola cruzada, levantou na área. O desvio de cabeça. Voltando o Bruno Pacheco. Recua, recomeça o jogo lá no campo de defesa com o Fernando Miguel. Perna canhota, disparou pro campo de ataque. No cero, foi lá, ajeitou. Daí que Gonçalves. E aí a falta de ataque, falta pro time do Ceará. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Ofrecimento, PixBet. É bete? Faz o Pix. PixBet do Brasil. E só um detalhe aqui, Balacó. Eu falei, o Fortaleza não conseguiu virar o placar. Porque tem gente que parece que a gente precisa desenhar, né? É porque de fato não conseguiu virar. Mas só precisa de um empate, claro. Lógico, a gente vai falando isso também durante a transmissão. Verdade. No placar, que regaram, tá 2x2. Teremos pênaltis com esse placar de momento aí. Ceará 1x0. Agora, falando em quem vai ser campeão. Vamos soltar uma enquete. Porque tá rolando interação lá nas redes sociais. Pra saber quem vai ser campeão do Cearense. Você aproveita, já participa. Volta nessa enquete. Quem vai ser campeão do Cearense? Ceará. O Fortaleza tá aparecendo aí pra você. Votar nessa enquete que tá rolando lá pelas redes sociais. A bola tocada lá pra o campo de ataque. O desvio da defesa do Fortaleza. Apareceu o Brites. Olha lá o Kaique Gonçalves. É o Ceará de novo no campo de ataque. Prendendo essa bola. Recolhendo. Tentando espaço. Balançando. Tocando de lado o Eric. Chapelou o Eric. Lá na frente. Pra cima do Bruno Pacheco. Que deu o combate agora. Afetou nessa bola. E cometendo a falta. É falta pro Ceará. E o momento é alvinegro do jogo, hein? Você vê que o Eric começou o jogo no Fire, né? Arriscando o chapéu. Já acertou um golaço. Tem um gol que o Eric fez a mão de Sigiga. A jogada em si. É o seu melhor estilo, né? Chute colocado de chapa no cantinho. Sem chances pro Fernando Miguel. Já começou o jogo hoje. Realmente o Eric é um cara que assim. Você tem que dar um destaque especial pra ele. Porque dos oito gols que ele marcou esse ano. Quatro foram em base. É metade dos gols. É um cara realmente muito decisivo. E agora tem falta pro time do... Falta pro time do Ceará. Treze minutos é o primeiro tempo do jogo. Arthur Rezende e também Eric posicionados. Fernando Miguel. Olha a concentração. Dois homens da barreira. Olha o recado pro Tite. A conversa do árbitro Wagner Magalhães. Tite na cola do Luiz Otávio. Pra bola Arthur Rezende fez o cruzamento. Vitor Gabriel tocou. Sobrou o Janderson. Foi na tinga também. Aí a bola fica com o Caio Alexandre. Dispara. Acelerou. Teve o toque ali. Teve um pisão também na sequência. Deu pra perceber. Já puxa o cartão amarelo. O cartão amarelo pro Xai. Amarelou pro Xai. E olha aí na repetição. Ele realmente acaba desequilibrando o Caio Alexandre. Na sequência o pisão ali, né? Desnecessário na sequência. Olha aí. É... Jair que Gonçalves, né? Entrou 200% como ele falou, né? Na coletiva. Mas assim também não pode. Não dá. 14 minutos ao primeiro tempo do jogo. 1x0 pro Ceará. Fala, Carlos Henrique. No momento desse lance, o William Formiga chegou pra cima do Caio Alexandre. Começou a falar algumas palavras e tudo mais. Aí o Galhardo já vinha pra tentar a briga, né? O tinga chegou na frente, se anteveio e disse Não, calma, calma, calma. Não precisa de briga agora. Conseguiu esfriar os ânimos pra que esse lance, ainda no começo do jogo, não se transformasse em uma confusão. A gente sabe que o clássico deve ser esquentado. Deve ser assim. E são de pessoas como o tinga que o futebol precisa pra... Que essa emoção, ela aconteça. Que esse estilo de clássico aconteça. Mas que isso não parta pra confusão ou pra briga. Verdade. Amanhã, 1h30 da tarde, tem muita ação e adrenalina no Cine Maior. Não percam o filme Motoqueiro Fantasma. Vai dar pra cobrança da falta. O jogador Pochettino. Que brilhou muito, né? No jogo da Sul-Americana contra a equipe do Palestino. Na seleção da semana da Sul-Americana, né? Entrou pra decidir o jogo na quarta-feira, né? 4x0 do Fortaleza. Dois gols de uma assistência. Tocando na bola o time do Ceará. Vem Eric, arrumando pelo meio. Arthur Rezende. Tocou mal na bola. Pochettino agradece e recupera pro Fortaleza. O Ceiro foi lá na disputa. A bola fica com o Ceará de novo. O Ceiro insiste. Ganha essa bola. Retoma pro Tricolor. Caiu o Alexandre. Vai arrumando jogada. 3x0 da marcação. Ficou difícil. A bola enfiada. Não deu pro Ceiro. Passou pela zaga. Caiu nos pés do Richard. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Clube Casa Freitas. Fronha por apenas R$ 5,90. Toalha de banho. Apenas R$ 9,90 no Clube Casa Freitas. E a Tati Alencar tem informação pra gente, né Tati? Daqui a pouquinho que o Fortaleza chega. Galhardo bateu. Prensado. A bola foi pra fora. Escanteio no jogo. Escanteio pro Fortaleza cobrar. De novo pra você rever. Tiago Galhardo encheu o pé. Tiago Paniussá foi bem no lance. Travando pro Ceará. Colocou pra fora. Escanteio. Pochettino autorizado. Movimentação na área. Você vai conferindo. Bola levantada. Caiu Alexandre colocou pra fora. Tiro de meta. Apenas Tati Alencar. Caiu, como vocês falavam de números aí. O torcedor mais cri-cri que gosta de aprofundar nos números. Até o momento ocorreram na história 611 clássicos entre Fortaleza e Ceará. Com 214 vitórias alvinegras e 187 leoninas. Em relação aos duelos entre ambos por finais. O Ceará leva vantagem com 18 títulos. E o Fortaleza foi campeão em cima do rival em 16 oportunidades. Aí o detalhe da Tati Alencar trazendo números históricos. De Ceará e Fortaleza. Fortaleza tentava ali. O Richard tirou. A bala cai com o tricolor de aço mais uma vez. Lucas Sacha recuando. Olha como corre lá o Arthur Rezende colocando pressão nessa saída de bola. Bola esticada. Era pro Moisés. Melhor pro Varley. Mandou pro alto. Passando ali pelo Brites. Protege pra que o Fernando Miguel segure essa bola. 18 minutos Bruno Balacó. Primeiro tempo de jogo. E o Ceará vai vencendo por um a zero. O efeito desse gol. Fortaleza sentiu, não sentiu. Reagiu com... Como é que é? Reagiu, mas já tá tentando se encontrar no jogo novamente. Tanto que já buscou uma alternativa depois de ter tomado uma a zero. Buscar um empate. A expectativa agora é que o Fortaleza saia um pouco mais pro jogo. Já que quer voltar a ficar à vantagem nesse momento. Teremos penas. Galhardo levanta lá pra área. O desvio de cabeça. Aí o Kaique Gonçalves, Lucas Sacha apareceu. Caiu. Melhor pro time do Gozão. E tome ataque no Ceará. Na canhota. Abriu jogada. Janderson. Perna direita levantou. Brintes de cabeça. Alivia pra equipe do Fortaleza. Na sequência ali, a disputa pela bola. E aí caiu. Dá falta pro time do Fortaleza. Um detalhe que o Fortaleza precisa tomar cuidado, né? Em relação a essa subida pro ataque. Não deixar muitos espaços, né? Porque a tendência, se por um lado o Fortaleza vai pra cima. Pra tentar voltar a ficar à vantagem aí no marcador, né? Voltar à vantagem pra ele. O Ceará também pode ser aproveitado desses contra-ataques. E aí tem uma peça importante que tá em campo hoje. Que é o Xai. É um jogador que atua ali mais centralizado. Pode ser o Armador. Um cara que entrou no segundo tempo. Foi decisivo. Tanto que conquistou a titularidade. Colocando aí o Guilherme Castillo no par. Começa o dia com muita informação e um café quentinho no Balanço Geral amanhã. De segunda a sexta, seis e meia. Com Luciana Ribeiro, com Miguel Anderson. Aqui na TV Cidade. Dezenove minutos. Um a zero pra equipe do Ceará. Igualando o confronto. No placar agregado, dois a dois. Com isso, permanecendo assim até o fim do tempo normal. Tempo regulamentar. Teremos penalidades. O Fortaleza joga pelo empate. Tinga. Sacudiu lá pro campo de ataque. A bola com o Lucero. Antes, o Marley acompanhou. Olha o Tinga. Disputando a bola. Ganhando também. E aí subiu a bandeira. Marcado o impedimento do ataque tricolor. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. 20 minutos. E olha, eu dei uma olhada aqui no... E aí você vai revendo. Estava voltando, né? Da posição de impedimento. Correto. O YouTube pra lá de 100 mil, hein? Isso, só no GC+. E aí tem camisa 8 e TikTok ainda. Vou lembrar. Camisa 8 e TikTok. Aliás, aproveito e lembrar pra você que por alguma aventura possa, ao longo desse jogo, ter que se deslocar pela cidade. Que nós também estamos transmitindo pelo YouTube. Você que está se deslocando ou avisa pra algum amigo seu que na cidade eventualmente não pega ali o sinal da TV, a gente também pode assistir pelo YouTube. Recupera o Fortaleza. A bola lançada acionando lá pelo lado esquerdo o Moisés. Olha o ataque tricolor. É o Fortaleza em busca do gol do empate. Moisés balançou, tentou, pintou. Passou na frente. E o Varley acompanha. Fica no chão. E aí? Deu falta em cima do Varley. É falta pra equipe do Ceará em seu campo de defesa. E vai ser um duelo interessante, hein? Moisés. Já começou esse duelo, né? Moisés e Varley ali. Dois jogadores habilidosos. Um tentando conter o outro por lá, né? Um duelo que já ocorreu na semana passada, né? No primeiro Clássico Rei. O Moisés foi um pouco mais ali efetivo nas subidas. O Varley não fez um bom jogo. Ao contrário dos anteriores que ele tinha feito boas partidas. É um duelo bacana. Dos dois lados, né? Tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Os laterais, os pontas, né? Das equipes. Devem travar vários duelos um contra um, tá? Acho que vai ser uma final em que essa quebra de linha desses pontas pode ser decisiva tanto do lado do Ceará quanto do Fortaleza. É a decisão do Campeonato Cearense aqui na TV Cidade. Transmitindo o Campeonato Cearense pra você. Estreando nessa temporada em transmissões esportivas. Fazendo desse Campeonato Cearense o seu primeiro produto ao vivo, de esporte ao vivo na TV e com grande êxito. Olha lá o Lucero pela canhota. Fintou legal. Passou a bola. Moisés perda à direita. Limpou. Opa! O juizão já disse que não houve nada. Já disse que se jogou. Tem um VAR pra tirar qualquer dúvida. Mas o árbitro foi muito, sabe, resoluto ali, né? Decidido. Imediatamente ele disse que não houve nada. A gente circulou bastante. E segue o jogo. Varley. Na verdade o Xai. Voltou a bola. Aí que Gonçalves. Tenta escapar da marcação. Vai trabalhando. Vai flintando. Segurando essa bola. E já já a gente dá uma olhada no lance. Lá da... No possível pênalti, digamos assim. Bola passada no campo de ataque. Recupera Varley pra equipe Alvinegra. Aí joga pelo meio. A bola ficando com Kaique Gonçalves. Voltando um pouco mais com Luiz Otávio. Aqui na canhota tem o William Formiga. Acompanha Galhardo. Formiga. Recuando do campo de defesa. Moisés acompanha. Recua lá pra grande área. Richard. Segura outra vez pra equipe Alvinegra. Aí o Arthur Rezende. Chegamos a 23 minutos. Primeiro tempo de jogo. É o terceiro de quatro tempos dessa decisão. Que começou no sábado passado. 2x1 pro Fortaleza. E o Ceará já vai igualando o confronto. Fazendo 1x0 com o Eric. Que a galera gosta de chamar até de pé no Eric, né? Tem essa onda aí também, né? Aí já tá... Aí esticando a baladeira também aí, né? E já tá virando até o momento. Caso o Ceará confirme o título, né? Pode ser chamado o rei dos clássicos, né? Porque marcou em 4 dos 5 clássicos. Será o novo Carrasco, hein? A bola foi lançada. Caiu aqui pelo lado esquerdo. Foi pra fora. Favorece a equipe do Fortaleza. 24 minutos. E olha só. Ui, rapaz. O jogador sempre dá aquela valorizada, né? O Favorece dobrou o joelho. Mas você vê que não teve sequer chamada pro VAR, né? Verdade. Você vê que não teve chamada pro VAR. Vamos aproveitar essa pausa pra ver a interação. O que o torcedor tá dizendo nas redes sociais? Alô, torcedor. Cadê o torcedor? Vamos lá. Marley Bruno. Como é emocionante assistir o clássico rei na TV Cidade. Valeu, muito obrigado. E aí, balacuá. Rapaz, esse lance vai dar o que falar, viu? Vozão é a verdadeira seleção cearense. Neu Divan. Quem mais? Rodrigo Koifman. Fortaleza é o melhor time do Nordeste. Torcendo muito pelo Leão. Artemísio Sampaio Caiu. Melhor na narração do futebol cearense. Opa, que bondade. Usando todos os seus cearenseis na tradicional e cultural. O Vaia no meio do jogo. Foi um jogo desse aí. É, né? Parabéns, você merece. Valeu, Artemísio. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho também. Pela bondade. Muito obrigado. E se tiver situação hoje que merece uma Vaia cearense, a gente vai lá e rasga de novo, hein, Caio? É. E já tá dando o que falar esse lance aí, lá do Moisés, hein? Uma coisa a gente pode falar sobre esse lance. Não dá pra culpar o juiz em relação ao posicionamento dele, que era perfeito. Ele tava em cima da jogada e foi bem taxativo ao dizer que não foi nada. Eu tava procurando um momento de contato ali. O ângulo não chegou ainda, nem o ângulo, pra tirar essa dúvida, né? E agora o que chama atenção é, primeiro, a ênfase, como ele marcou, a ênfase dele de que não foi nada, e também o VAR não tá chamado. Quando o jogador valoriza demais também, né? Aí o árbitro tende a não dar. Mas, enfim, você acha que foi pênalti ou que não foi? Fique à vontade aí no nosso WhatsApp e nas nossas redes sociais também. Tocando na bola, Porquetino chega a marcação, bloqueado pro Ceará, recupera. Bola lançada pelo Eric. Aí travou a defesa. Thiago Ponyussá foi lá, galhardo. Thiago Ponyussá bem do lance, se recuperou o Kaique Gonçalves. Porquetino chega pra cima dele e tenta tomar. Kaique vai muito bem. E vai passando, olha só. Tocou na bola pro último, cai o Alexandre lateral pra equipe Alvinegra. Será que não conta com o Richardson em seu time hoje? Tá suspenso. E tem o Kaique Gonçalves que tá numa grande fase. Jogando a vida em campo, né? Você vê que o Kaique começou o jogo muito disposto, a mente muito firme nas chegadas. É um cara que, sem dúvida, entrou pra ser um cão de guarda nesse meio de campo, Alvinegra. E ali a falta marcada. Tite já sai jogando, volta a bola com o Brites. O árbitro manda voltar a cobrança lá. Já teve um contato, né? Na saída de bola do Tite. 26 minutos é o primeiro tempo de jogo. É o Fortaleza buscando um pentacampeonato. É o Ceará tentando retomar a hegemonia do futebol cearense. Placar agregado 2 a 2. Se continuar assim vai ter pênalti, hein? Tocando na bola. Recolheu o Lucero, tentou passar. Varley bem na marcação, recupera. Segura a bola. Se atrapalhou um pouquinho. Ainda tocou pela direita. Olha o Eric. Aí toma o empurrão do Bruno Pacheco. Falta marcada sobre ele. E os ânimos começam a se exaltar. O árbitro já chega pra moralizar. Lembrando que o Wagner Magalhães apitou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Flamengo contra o Flamengo. Vitória do Flamengo. Está hoje responsável pela condução desse clássico rei decisivo do futebol cearense. Fala, Carlos Henrique. E a todo momento o Juan Pablo Voivoda pede calma ao seu time, né? Lembrando que nesses últimos seis jogos o ataque do Fortaleza melhorou muito, né? Foram 20 gols marcados em seis jogos. Contando Copa do Nordeste, cearense e Copa Sul-Americana, além da Libertadores também. Então o time do técnico Juan Pablo Voivoda precisa de calma e é isso que ele pede aqui na Arena Castelão. Daqui a pouco eu falo mais. Vai na bola. Toca a bola lá. Tocava. O time do Ceará tira. Tinga pro Fortaleza. Recupera o William Formiga. Puxa na ponta. Leva pra meia. Vai buscando espaço. A bola tocada aqui na canhota. Abriu. Janderson. Bateu direto em cima do Brites. Recupera o Fortaleza. Aí o Caio Alexandre. É lá e cá o jogo. O jogo é bom. É maravilhoso até aqui. Primeiro tempo de partida. E aí o torcedor do Ceará, claro, vai ficando mais feliz. No momento, o Ceará e o Fortaleza naquela esperança do empate. Já que tem a vantagem do empate. Olha lá, Moisés limpou. Tentou, pintou de novo. Perna direita. O desvio pra fora. Escanteio. Moisés, o jogo é nele ali, né? Quando recebe, sempre leva muito perigo pra zaga aniversária. Na finalização, o desvio feito. Escanteio. Olha só. Parou, jingou, pintou. Muito habilidoso. O jogador oriundo também do futsal. Aí tem isso, né? Tem isso. O Fortaleza apostando muito jogadas pelo lado esquerdo no talento aí do Moisés. O jogador que quebra muito bem as dicas e finaliza bem pro gol. Vai pra bola. Ponchettino sacudiu na área. O toque do Thiago Ponyo satirando ali da cabeça do Lucero. E de novo o Tinka tava na jogada, né? Você vê que ele tá saindo de trás nesse movimento surpreendente. Ele pode aí, eventualmente, causar perigo. Como já teve nos cinco minutos de jogo. Quando ele apareceu livre na área, cabeceou, mas acabou pegando muito alto. A bola foi pro cima. Lateral pra equipe do Fortaleza. Jogada perigosa agora. Quase meia hora de jogo nessa primeira etapa de partida. Tinga jogou pra lá. Subiu o desvio do Luiz Otávio. Sacha tocando de lado. O Galhardo pediu ali o Pochettino. Agora sim recebendo. Pochettino girando, cruzando na área com muita força. Saiu o futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Amanhã, a partir das três e meia da tarde, com narração de Cleber Machado. Você acompanha todas as emoções da grande final do Paulistão. É jogo valendo taça também. Palmeiras e Água Santa, ao vivo. Aqui na TV Cidade, na Record TV. Aquela parada pra hidratação agora, né? Trinta minutos do primeiro tempo. E olha a festa das torcidas. 2 a 0 pro Ceará. Mas no placar agregado tá tudo igual. 2 a 2. Tudo em aberto nessa grande decisão do campeonato cearense. Fala, Carlos Henrique. Naquele momento, eu ia falar da torcida, né? A gente tem praticamente todo o castelão cheio. Ainda algumas pessoas pra entrar. Principalmente aqui no setor premium, né? No setor especial. E aí a gente fala de alguns torcedores ilustres, né? Eu virei aqui de costas. Aqui praticamente onde eu tô. E ali no camarote, já chegando ali bem próximo à torcida organizada do Ceará. Eu vejo a Dinei Cunha aqui pulando, saltitante. Daqui a pouco, nossas câmeras flagram ele. E lá no Paracuru. Lá no Paracuru, região praia, tá um sol pra cada cabeça. Sempre, né? Juntos. Catiúza Rios e Miguel Anderson Costa. Com toda a reca por lá também acompanhando a transmissão da cidade, Caio. Abraço pra todos eles. Queria muito ver o Ednei. O Maguinho. O Maguinho da cidade. O Maguinho da cidade. Ainda não apareceu nas transmissões aqui. Queria ver muito o Maguinho nas arquibancadas. Já mostramos aqui os torcedores fanáticos aqui do Grupo Cidade, né? O Miguel. É o Miguel Anderson Costa. A Catiúza. O Magão da cidade que hoje tá assistindo de casa. E o Banco Fortaleza preocupado. Caio, registra rapidamente aqui a audiência espetacular do YouTube. Pra você que não sabe. Você que, porventura, vai se deslocar pela cidade. Sabe que o jogo também tá passando com imagens pelo YouTube. Temos mais de 140 mil espectadores nesse momento no YouTube. Faça que nem o pessoal da família Costa. Tá todo mundo ligado aqui, ó. Henrique, Valéria, Carol, Bruno Roberto, Max Taylor, Marília, Paulo Maia, Tiago Ana Paula. Toda a família ligada na gente. Obrigado pela audiência. E a bola vai rolar outra vez. Aproveitando os alores. Adailton e Aracati. Vladimir e Fortaleza acompanhando a galera toda ligada. Diga, Tati. Caio, mesmo com a suspensão, né? Com a suspensão, aliás, do Richardson. E muita gente apostou que quem ficaria com a braçadeira de capitão fosse o Thiago Pagnussar. Mas foi o Luiz Otávio, né? O Thiago aí que tem uma liderança muito importante no time. Um jogador que, mesmo ciente, né, do cenário complicado do Ceará no início do ano, resolveu vir pra cá e se dispôs a resgatar a autoestima da torcida. É, ele se ofereceu mesmo, né? Diz, olha, presidente, estou à disposição. Mas aí, num momento como esse, a braçadeira de capitão tem que, sabe, conversar com a história também, né? Porque, afinal de contas, é quem pode levantar a taça. E que representativo seria, caso o Ceará seja campeão? Olha o Fortaleza lá, perdão, balacó, bola levantada, o desvio. Foi pro alto outra vez. Vai o Tite e a bola vai pra fora. Diga aí. Eu acho que o título já está em boas mãos em relação aos capitães, né, que podem levantar essa taça. Se for o Tinga, um cara que vai erguer o seu oitavo título pelo Fortaleza, ídolo em conteste. Seria hexacampeão cearense, quinto de forma consecutiva, legítimo, pentacampeão. E pelo lado do Ceará, o maior ídolo que o clube tem hoje. Luiz Otávio, ídolo em conteste. Acho que por mais que não seja titular absoluto na temporada, o David Ricardo acabou jogando mais vezes ao lado ali do Thiago Pagniusá. Mais um ídolo em conteste. Um cara que tem uma identificação enorme com a torcida. O Luiz Otávio que também sofreu essa temporada com uma lesão, por isso não conseguiu se firmar tanto. Falei da audiência espetacular no YouTube, bombando também pela televisão, hein? Uma audiência nas alturas. Meu amigo, todo mundo ligado. O Ceará inteiro está ligado aqui na TV Cidade. Olha o Fortaleza chegando no campo para ataque. Pochettino recolheu, tentou passar a bola, sobra Luiz Otávio, mete o chutão na bola, atirando dali. Recupera o Fortaleza. Se atrapalha um pouquinho o Tinga, vai lá com todo... Opa, acabou vacilando. Janderson, agora mano a mano. Janderson, recolheu, bateu o Fernando Miguel! Glú, 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 glú do Fernando Miguel! Gol! Do Ceará, do Alvinegro! Janderson, numa atrapalhada da defesa tricolor. Primeiro o Tinga, depois o Fernando Miguel ainda tem perna voando. Olha só, cochilou, castigo cai. Camarão que dorme, a onda leva. Janderson, perna direita e o Fernando Miguel aceitou essa bola! Dois para o Bozão, dois para o Ceará e nunca duvide do que o Ceará é capaz! Dois a zero e no momento vencendo por dois a zero. Se assim permanece, o Ceará é o campeão, tirando esse título do Fortaleza que joga pelo empate. Um a zero estava levando para os pênaltis. E o Ceará larga muito bem com dois a zero nesse segundo jogo. Ô Bruno, o Balacó e o Janderson comemorando. E o Fernando Miguel, imagino como fica a cabeça dele agora, hein? Verdade, pelo lado do Ceará, Janderson pode ser um gol histórico. Nesse momento é o gol que está dando o título ao Ceará. Com esse resultado, o Ceará é campeão direto no tempo normal. Então o Janderson coroado com seu quinto gol na temporada, o segundo dele pelo Campeonato Cearense. Mas o grande detalhe mesmo, Caio, é a falha monumental de Fernando Miguel. Logo ele, que se não tomasse gols hoje, levaria o Fortaleza a ser campeão hoje, comete uma falha. Que o torcedor, claro, vai lembrar, não é a primeira falha do Fernando Miguel no Clássico Rei. No início da chegada dele, ano retrasado, acabou cometendo uma falha no primeiro Clássico Rei do ano. Tanto que custou a ele a titularidade da equipe. Eu disse glú, glú, glú porque ele é nem franco. É um piruzão isso aí, né? Tomou um piruzaço o Fernando Miguel. Fala, Tátia Denká. É preciso comentar, Caio, a comemoração dos suplentes aqui do Ceará. Todo mundo correu para a mesma direção, inclusive na expectativa do que o Fernando Miguel ia fazer, se ele ia conseguir ou não defender essa bola. Foi aqui uma comemoração geral, porque afinal de contas esses dois azeres... Caique, bateu para o gol, a bola passou para a direita, desculpa, Tátia. O lance era perigoso do meio da rua, Caique Gonçalves. Pode complementar, Tátia. É isso, todo mundo correu para ver se o Fernando Miguel ia conseguir defender. É um 2 a 0 que está significando demais para o Ceará. E olha o Ceará de novo, se manda, está no campo ofensivo, Janderson. Diga, tomou essa bola. E agora o Fortaleza corre atrás do prejuízo. 37 no primeiro tempo. Tocando na bola lá pelo lado esquerdo. Vai lá o Fortaleza, conduzindo, passando. Bruno Pacheco, recolhendo, tentando ali, espaço, tocando mais atrás. Sacha, Caio Alexandre, recebeu, já passou. Encontra aqui pela direita o Pochettino. Para o cruzamento, desviou na defesa, a bola foi para fora, escanteio. Escanteio para o Tricolor. Escanteio para o Tricolor. 37 da primeira etapa. Vai para a bola. Pochettino se posicionando. A movimentação lá na área. A bola cruzada, o desvio de cabeça, tira a zaga ao Vilegra. Recupera Bruno Pacheco. Vai colocando de lado. Vai lá o Caio Alexandre. Na canhota, abriu, tinga de cabeça, jogou no meio. Luiz Otávio respondeu. Olha lá o Brites. É um jogo nervoso, tenso. Futebol na cidade, somos muito mais emoção. Segue o Fortaleza. Bruno Pacheco, vendo o jogo aqui para a direita. Aí o Pochettino recebendo. Tocando na bola. No placar agregado, agora 3x2 para o Ceará. É clássico rei, meu amigo. É isso, clássico rei é assim. Em campo, as coisas se nivelam, se equivalem, né? Fica tudo muito equilibrado. E continua assim, tudo em aberto. Porque o Fortaleza vai dar o sangue para tentar esse pentacampeonato. Olha lá, Moisés, no duelo com o Eric Eric, muito tranquilo, hein? Segura, para, Prede, recua, jogada, Varley. Coloca lá para o campo de ataque. Recuperando a bola, o time do Fortaleza vem Brites. Brites passando, Caio Alexandre de lado. Vai lá o Tite. 39 minutos no primeiro tempo. Tite na frente, terceiro. Cortou a bola para fora ali, a defesa de negro, a lateral para o Fortaleza. Brino Pacheco, volta com Caio Alexandre. Aí o Tite. Devolução para o Caio. No meio tem o Galhardo, bola para ele. Centraliza bem por dentro. Lucas Sacha. Torcedor do Ceará vai cantando neste momento. Galhardo tentou passar. Aí a bola sobrou na direita, espirrada ali. Acompanhou o Pochettino, tira o William Formiga, cede o lateral para o Fortaleza. Vai lá o Pochettino. Deixa para o Tinga. Galhardo vai se apresentando. Ele joga lá para a área. O desvio de cabeça sobrou. Luzeiro tentava o passe de lado. Travou a defesa. Recuperou o Caio Alexandre. Na canhota abriu. Bruno Pacheco agora. Moisés. Tocou na bola. Passou a defesa. Ui! Deu Formiga tirando. Caio Alexandre. Sacudiu na área. E a bola passa. O William Formiga fez assim com os braços, né? Eu sei que ele ia pegar nessa bola. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Óticas Boris. Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol. Na hora do almoço fique por dentro das principais ocorrências do Estado com Cidade 190 de segunda a sexta, 11h50 da manhã com Márcio Lopes que é vosão e com Evaldo Costa que é leão. E segunda-feira Márcio Lopes já prometeu que vai revelar o teste do DNA, né? Segundo ele para saber se Ceará é pai ou não do Fortaleza. Foi o que ele disse. Vamos saber segunda-feira, né? Se der Fortaleza aí vai dar que não é pai. É, meu amigo. Olha o que está em jogo também hoje, né? Fala, Carlos Henrique. No momento do gol do Ceará, o interessante aqui que aconteceu no momento desse segundo gol do Janderson, né? O Lucas Crispim saiu do banco de reservas e foi até aqui à beira do campo pedir calma para os companheiros, né? Galera, calma. Ainda está começando o jogo. E aí logo na sequência o Crispim desceu. Foi o Pikachu também pedir o calma ao elenco. E depois o Voivoda um pouco mais alterado pedindo calma também o elenco do Fortaleza que segue um pouco alterado. A bola lançada, Moisés chegando na área. Saiu para fazer a defesa, Richard. 41 minutos no primeiro tempo. 2 a 0 para o Ceará. O Richard foi ali. Tranquilo, né? Está na vantagem. Vai gastando o que pode também do tempo. É interessante isso que o Carlos Henrique falou, né? Da tranquilidade que o Fortaleza precisa ter para não se afobar, não se abater também com esse resultado que vai dando o título para o Ceará, né? Não dá para se abater porque esse efeito psicológico pode resultar de repente de uma atropelo para o Ceará se o time se desequilibrar em campo. Tem que seguir pressionando, buscando a todo custo, tentar diminuir essa vantagem para equilibrar e igualar de novo o confronto que nesse momento favorece o Ceará. Olha o Varley tentou passar. A bola foi para fora, foi desviada a lateral para a equipe do Ceará fazer a cobrança. 42 minutos é o primeiro tempo de jogo. Aqui na TV Cidade você acompanha as emoções da decisão do Campeonato Cearense. Um dos maiores clássicos da história. Um desempate histórico. Quem vai a 46 títulos? No momento é o Ceará. Recuperando a hegemonia. Vai vencendo no placar agregado 3 a 2. O Fortaleza joga pelo empate. Aí o lançamento lá para o campo ofensivo. Buscando lá o Lucero. Ele ficou no chão, pedindo a falta. O árbitro manda seguir. Eric. Bruno Pacheco na marcação. Acabou tomando essa bola. Moisés. De lado. Tocou na bola. Voltou. Aí volta no campo de defesa. Trabalhando aqui pelo lado esquerdo. Formiga. Aí o Tinga. Recupera essa bola. Recuando no campo de defesa. Volta com o Briters. Titi. Esse aí o Caio Alexandre. Roquetino. Passa a bola de lado. Lucas Sacha. Deixa com o Tinga. Tinga lá para o meio. Galhardo. Galhardo de lado. Caio. Olha só. Sobrou. Galhardo passou. Travou a defesa. Thiago Panhozai gigante agora. Providencial esse corte. Viu que o Galhardo foi consciente para tentar aquele passe ali por trás da zaga. A defesa alvinegra bloqueou bem os espaços ali e conseguiu fazer o corte. E aí a turma do banco de reservas do Fortaleza no aquecimento. Gustavo Mourinho. Chegando nessa temporada e já próximo aí de alcançar um título importantíssimo para o Ceará neste ano. E aí ele vai disputar outro que é o título da Copa do Nordeste. Se for campeão hoje pode também conquistar um segundo título. Mourinho com esse resultado vai conquistando sua quarta vitória em cinco clássicos no ano. Já é um resultado bastante expressivo para ele e para o Ceará no ano todo de cinco clássicos. O último do ano hoje. E aí a final da Copa do Nordeste. Dias 19 de abril e 3 de maio. E ainda tem a Série B também contra o Sport. E ainda tem a Série B estreia dia 13 de abril contra a equipe do Ituano. Olha a bola avançada lá. E aí o Fortaleza tem Sul-Americana, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Copa do Brasil terça-feira. Terça-feira já o Fortaleza volta a campo desse mesmo castelão contra o Águia de Marabá. Vai reencontrar um velho conhecido dos tempos de Série C. O Fortaleza não tem tempo a perder. Terça-feira já volta a campo. Olha o Fortaleza abrindo jogada lá pelo lado esquerdo. Bruno Pacheco. Para o Moisés. Recebeu em cara. A marcação passou, fintou legal, Moisés. Pênalti! É pênalti para o Tricolor! Teremos mais 4 minutos. 5 gols aí o Carlos Henrique Costa. Pênalti para o Fortaleza na reta final do primeiro tempo. Vamos ver. E dessa vez não deixou nenhuma dúvida. Estava em cima do lance o Wagner Magalhães. Acho que não tem dúvida, porque a entrada do Kaique Gonçalves foi um pouco ali displicente. Ele foi muito firme na marcação, mas na área é falta, é pênalti. Diga aí, Tati. Penalidade marcada. 4 minutos já cresce. Chegou um pouquinho atrasado ali o Kaique, né? Ele foi duro demais e o árbitro estava mais uma vez, a gente tem que destacar isso, né? Muito bem posicionado e ele foi muito firme na cobra, muito firme na marcação, né? E de novo o Moisés, né? Se tem um cara que está desequilibrando pelo lado do Fortaleza nesse primeiro tempo é o Moisés. Todas as jogadas ofensivas de perigo passam pelos pés do Moisés. El Gato, Juan Martín Lucero, posicionado para a cobrança. Ali o Richard no gol. É um momento de grande tensão. É uma grande oportunidade para o Fortaleza. Voltar a ter uma igualdade no placar agregado. No tempo de acréscimo nessa primeira etapa de jogo. Juan Martín Lucero, autorizado. Perna direita. Bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol. Gol! Do Fortaleza! Do Tricolor! Juan Martín, Gato Lucero! Se tem um peru, tem um gato também. Juan Martín Lucero colocando o Fortaleza. Muito, muito, muito no jogo de novo. Igualando outra vez. Esta decisão de campeonato do Ceará está 2x1 para o Ceará no jogo da volta. Foi 2x1 o jogo da ida. É o Fortaleza retomando a condição de lutar por um pentacampeonato. Ô Bruno Balacó! Estava faltando o dele em Clássico Rei desse ano, né? Lucero marcando aí, Caio. Seu 12º gol na temporada artilheiro absoluto do clube do futebol cearense. Já são aí 16 participações em gols, 12 gols, 4 assistências. O Lucero realmente é um cara, é um matador. Ele participou de 16 dos 50 gols. O Fortaleza começa com esse gol de hoje, chega a marca de 50 gols na temporada. O Lucero é o cara do time. A gente falava que ele poderia ser o cara decisivo para o Fortaleza. Até o momento vai sim. 48 minutos. Último minuto do primeiro tempo. Esse é o campeonato cearense. Esse é o maior clássico de todos. O nosso Clássico Rei. E tome reclamação agora ali com a arbitragem também. A Leila Cruz. FIFA, Distrito Federal. E tome bate-boca. Faz parte do Clássico Rei. Só não pode partir para a violência. Bate-boca. Pode até xingar também, né? Faz parte ali do jogo emocional também em campo. Troca de gentileza ali, né? Troca de afagos verbais nesse momento. 2 a 1. E aí é o resultado. O Clacar se permanecer assim. Vai para as penalidades. Fortaleza joga pelo empate. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse Clássico Rei. Fique por aí. Assista até o fim. E aí apita o árbitro. Finalizando o primeiro tempo do jogo. E que baita primeiro tempo. 2 para o Ceará. Eric Janderson. 1 para o Fortaleza no cero. Juan Martín Gato no cero. 2 a 1 para o Ceará. Devolvendo no primeiro tempo o placar taída. Tati Alencar. Carlos Henrique Costa. Está com vocês. Enquanto a gente espera, Caio. Os jogadores de Ceará e Fortaleza virem aqui. A gente está aguardando a confirmação. De quem vem pela assessoria de imprensa do Fortaleza. E do Ceará da mesma forma. E aí os assessores vão lá, né? A gente tinha pedido o Lucero. Só que o Lucero tem uma tônica de não falar no intervalo. Tati Alencar. Janderson está aí para falar com você, né? Janderson Caio Cesar. Autor do segundo gol alvinegro. Apesar desse pênalti do Fortaleza. Foram dois gols importantíssimos do alvinegro. Para meio que buscar esse resultado. Se aproximar dessa busca, né, Janderson? Ah, infelizmente. A gente tomou o gol ali no finalzinho. Agora é o primeiro tempo. É... Um pênalti ali. Mas... É ver o que o professor Morin tem para falar no intervalo aí. Vou estar mais focado. Para fazer o terceiro e sair daqui campeão. Com certeza, Caio. Esse resultado, né, leva o Ceará para os pênaltis. Agora vamos lá para o jogador do Fortaleza. Carlos. Moisés está chegando aqui para falar com a gente. Um jogo, Moisés, que a gente estava falando aqui na nossa transmissão. Que o Ceará estava com a vantagem. Fez os dois gols. Ainda está. Mas o Fortaleza conseguiu esse gol no final. Que dá um ânimo a mais para voltar para o segundo tempo e fazer essa virada também, né, cara? Cara, graças a Deus por esse primeiro tempo. Sabíamos da dificuldade do jogo. Por ser um clássico. É... O que nós tínhamos falado de... De não tomar gol nos primeiros 15 minutos. Eu acho que tomamos um gol ali nos 10. E mudou um pouco. Acabamos tomando o segundo. De novo. Eu acho que foram dois clássicos assim tomando dois gols antes dos 30 minutos. Mas conseguimos esse gol aí. E que eu acho que temos que ver o que o Juan tem a falar para voltar. E quem sabe ficar esse gol sem que deu. Obrigado, Moisés. Vai lá conversar com o Juan Pablo Voivoda. E tome zoada na Arena Castelão, Caio César. É assim, é assim. Olha aí o Maguinho da cidade. Onde vem, Cunha? Tá ligado ali também. Alvinegro com a camisa do Ceará. Muito bom, muito bom. Intervalo, meus amigos. Estamos indo para as penalidades, se assim permanecer. Tem muita coisa para acontecer no segundo tempo. E essa animação é porque o Ceará está vencendo por 2 a 1. Mas o torcedor do Fortaleza também está muito animado. Está confiante. Intervalo, a gente volta já já. Segura aí, hein? Futebol na cidade, somos muito mais emoção. Esse ano, sem dúvida, ele vai aparecer. O indeciso. 1 a 0? Não. 2 a 1? Bora. 1 a 2? Mudou de novo? 3 a 0. Parece o da ramo natação, amigo. Na PixBet, você faz sua bet via Pix e se ganhar, recebe a grana rapidinho. É bet? Faz o Pix. PixBet, do Brasil. Venha para o Clube Casa Freitas. O maior clube de descontos do Norte e Nordeste. Fronha 100% algodão, R$ 9,99. No clube, apenas R$ 5,90. Toalha de banho, de R$ 14,99. Sócio do Clube Casa Freitas paga apenas R$ 9,90. E tem mais. Cafeteira Italiana, R$ 74,99. No clube, por apenas R$ 49,90. RAC, R$ 149,99. No clube, por R$ 99,90. Vem até uma loja Casa Freitas. Bicicleta R$ 239,00. No clube, R$ 199,90. Ou 10 vezes de R$ 19,90, sem juros. Conjunto de mesa com 4 cadeiras infantil. De R$ 139,99 por R$ 89,90 no seu clube. São descontos imperdíveis de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00 até 40%. Descontos que só o Clube Casa Freitas tem. Vem pra Casa Freitas. E aí, quer fazer o melhor negócio? Olha só o tanto de gente que tá fazendo negócio aqui na Cal. Aqui tem descontos, vantagens, facilidades e um atendimento excelente. Porcelanato esmaltado pra mesa, por R$ 39,90. Tinta acrílica coral, por R$ 169,90. Vazia com caixa acoplada selite, por R$ 279,90. Kit completo selite, por R$ 799,00. E você pode comprar na loja, no site e no zap. Vem que tem negócio. Transplante capilar é na Médica Pilar. O único complexo hospitalar totalmente voltado para cirurgia de cabelo. Mais de 8 mil cirurgias realizadas, com a técnica FUE, que garante alta densidade e naturalidade dos fios. E pra você que tá ligado aí no intervalo, ó. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, hein. Inscreve aqui, ó. Só apertar o botãozinho, não custa nada, hein. Se inscreve, curta, compartilha, espalha pra todo mundo o canal do GC+, do Camisa 8. Só aqui você acompanha as imagens oficiais de tudo do Campeonato Cearense. Vídeos, melhores momentos, tudo. A transmissão é com a gente, hein. GC+, e Camisa 8, né, cara? Já, já, o segundo tempo. Quem é que vence, deixa aí nos comentários também. Quem é que garante a taça de campeão cearense neste ano. Ceará ou Fortaleza. Fique à vontade, compartilhe com todo mundo também. Valeu, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que acompanha o futebol na cidade de volta. Decisão do Campeonato Cearense, meus amigos. Primeiro tempo foi de tirar o fôlego 2x1 pro Ceará. Ou seja, já igualou tudo com o primeiro jogo, que foi 2x1 pro Fortaleza. Melhores momentos já na tela, Bruno Balacó. E no momento, com essa combinação, pênaltis, né? É verdade. Primeira chegada, a gente viu o do Tingo. E aí o gol do Ceará. 1x0, o gol de Eric, né? Ele que vem sendo o cara dos Clássicos em 2023. Quatro gols em cinco Clássicos, Eric. De canhota no cantinho. Esse daí não tinha pro Fernando Henrique. De jeito nenhum. Fernando Miguel. Pro Fernando Miguel. Pro Fernando Miguel não deu pra pegar mesmo. Mas esse daí, Caio. Meu amigo. Que frangasso. Esse aí, como você falou, não é frango, é peru. Porque, de fato, aí falhou demais. O chute do Jansson parecia despretensioso. Ele poderia ter se recuperado, mas não foi bem nessa recuperação. E a bola acabou entrando 2x0, então, nesse momento, pro Ceará. Que fez justiça, né? O time que criou as duas chances mais claras acabou marcando. Mas aí, nos acréscimos da partida, pênalti em cima do Moisés. Luchero, perfeito. Ele que, quando tem a chance de bater em cobranças de pênalti, vai lá e marca. Aliás, os cinco Clássicos Reis esse ano tivemos cinco pênaltis. Foram quatro a favor do Ceará nos quatro primeiros Clássicos. E hoje foi o Fortaleza que teve um pênalti a seu favor e converteu. Cinco pênaltis Clássicos. Cinco convertidos. Quatro para o Ceará, um para o Fortaleza. Mais um intervalo rapidinho. A gente volta já. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Fica por aí. A natureza está te chamando. BS Park. Sinta o prazer de morar em um loteamento fechado, com segurança, às margens da CE-060, com áreas de lazer descentralizadas e uma infraestrutura de alto padrão a poucos minutos de tudo o que você precisa. BS Park Pacatuba. Mais um empreendimento BS Park Urbanismo. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já está todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar aí embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que está fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos, vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Love Brand. São Geraldo explica o que é isso. Começa com os nossos talentos. Eles são detalhistas, cuidadosos e perfeccionistas. Já os seguidores são leais, protetores e promotores. Muito promotores mesmo. Uma Love Brand é transportada com love, é servida com love, é love até no São Love. Enfim, Love Brand é São Geraldo, o refri de caju mais amado do mundo. Transplante capilar é na Média Capilar, o único complexo hospitalar totalmente voltado para cirurgia de cabelo. Mais de 8 mil cirurgias realizadas com a técnica FUE, que garante alta densidade e naturalidade dos fios. E para você que está ligado aí no intervalo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Inscreve aqui, só apertar o botãozinho não custa nada. Se inscreve, curta, compartilha, espalha para todo mundo o canal do GC+, do Camisa 8. Só aqui você acompanha as imagens oficiais de tudo do Campeonato Cearense. Vídeo, os melhores momentos, tudo. A transmissão é com a gente em GC+, e Camisa 8. Já o segundo tempo, quem é que vê? Deixa aí nos comentários também. Quem é que garante a taça de campeão cearense deste ano? Ceará ou Fortaleza? Fique à vontade, compartilhe com todo mundo também. E aí E aí E nós estamos de volta com essa bela imagem da Arena Castelão no show, no espetáculo de transmissão da TV Cidade. Já, já, segundo tempo de jogo para... E o último tempo, né? De quatro tempos dessa decisão para Ceará e Fortaleza, Alores. Alores, né? Olha, essa listinha aqui é preparada pela produção, tá? Não estou vendo aqui o WhatsApp, não sei o que está rolando por lá, mas a produção separou para a gente aqui, o pessoal que está ligado na gente, porque, primeiramente, agradecer a audiência espetacular. Espetacular, espetacular. O Ceará inteiro vendo a gente, de uma ponta a outra. YouTube está bombando do YouTube do Camisa 8 e do GC+, e o TikTok também. A audiência espetacular. Os Alores que chegaram aqui para mim pela produção. Vamos lá. Carlinhos C10, torcedor do Ceará. Pessoal de Brejo Santo, lá do Cariri. Toda a família Ferreira Oliveira está assistindo o jogo pelo YouTube. Abraço também para o Rodrigo e o Bessa, lá em Tarema. Pessoal de Tarema também ligado na gente. Edninha Alves, a futura grande árbitra do futebol cearense, Ana Marcela. Edninha e seu pai é ligado aqui na gente também. Abraço para os irmãos alvinegros. Júlio Martins e Luiz Alberto Martins. Olha os irmãos Martins ligados aqui na gente. Luiz Esteves, o magão da cidade, está apoiando o jogo lá na casa do sonho dele. Doutor Brito, está lá Luiz Esteves, junto com seus filhos aí o Rafa e a Luiz e também a esposa Rita. Todo mundo ligado lá. A turma da TV Cidade aqui, a Cris Lima e o El, que são tricolores. Pessoal de Cratéuiz também. Quitéria, Francisco, Assução e Felipe. Turma lá de Cratéuiz. Marcos Cruz, que é pai do Vinícius aqui do Grupo Cidade. Torcedor do Fortaleza ligado na gente. João Batista, Carlinho, Jefferson, Cauã, Ítalo, Danilo, que são tricolores. Robério Marcelo e William Camerino. Alvinegros, todos lá de Cratéuiz. Nailton Oliveira, assistente FIFA também ligado na gente. Também Ana Santana e família. Ana Santana, torcedor do tricolor e fã número um aqui do Camisa Hoje. Você viu lá o cabarote do Grupo Cidade, o pessoal acompanhando o Maguinho da cidade. Você estava vendo. A Rafa, nossa repórter também aqui. Você disse tanto aí, sobrou uma coisinha para mim, né? Claro, agora está contigo. Lulu, Bonifácio, Neto da Vita, torcedor do Leão, Raimundinho e a turma do Zé Bastos. Acompanhando a gente, mandou mensagem aqui também. E para o Cabecinha também, grande cinegrafista aí, né? Cabecinha, grande cinegrafista. Aquele Grupo Cidade ligado aqui na gente. Está confiante no tipo do Fortaleza, ele. E os times voltam para o campo de jogo. E a gente já vai se posicionando ali também. Chamando Tati Alencar, Carlos Henrique Costa, se tiverem algum detalhe, né? De alguma modificação para esse segundo tempo, fiquem à vontade. Já já teremos a sinalização, portanto, ali no banco de reservas. Para o segundo tempo de jogo. Caleb vai entrar no Fortaleza. Caleb no Fortaleza então, né? Já já mudança, portanto, nesse segundo tempo de partida. Aqui no futebol na cidade. Campeonato Cearense e decisão. Placar que vai levando tudo para os pênaltis. 2 a 1 para o Ceará. E aí o Caleb. É, Caleb em campo. O Caleb que é um jogador que a gente parecia que via ele firme e forte no time titular. Acabou que no jogo passado foi preterido. Hoje já volta a ter mais uma oportunidade. O jogador que vem fazendo boas partidas. Tanto que já fez gol em Clássico Rei esse ano. Um jogador importante. Dá uma nova dinâmica para o meio campo. A contratação mais cara do Fortaleza nessa temporada. O jogador que chegou aí com alto custo. E que já vem dando bom resultado. O Caleb vem fazendo boas partidas pelo Fortaleza. Pode ser também importante para dar mais mobilidade. Fazer com que essa transição lá para o ataque. Essa bola chegue com mais qualidade ali. Para quem sabe sobrar mais uma bola para o Lucero. Ele marcar mais um pelo lado do Fortaleza. Essa é a leitura que eu vejo da entrada do Caleb para tentar dar um pouco mais de fôlego nessas chegadas ao ataque. Quem sabe ali dando assistências para o grande centroavante tricolor que é o Lucero. E vai começar o segundo tempo de jogo. A Arena Castelão. Já já a gente confirma quem saiu para a entrada do Caleb. Vai autorizar o Wagner Magalhães. Autoriza a bola rolando. Começa o último tempo. O último ato de uma decisão de campeonato cearense. Ceará e Fortaleza. Só um hoje vai erguer a taça de campeão da temporada. Só um vai ficar com a hegemonia do campeonato estadual. Tocando na bola Vitor Gabriel. Foi lá, caminhou. Perna à direita. Mateu! Passa à direita do gol. Tiro de meta para a equipe do Fortaleza. Já a primeira chegada do Ceará. Você tem essa informação por aí, Carlos Henrique? Quem saiu para a entrada do Caleb? Já já o Carlos Henrique informa para a gente. E aí o Vitor Gabriel já aparecendo lá. Já pisando na área. Já mandando esse chute. Passando à direita do gol do Fernando Miguel. Caio, quem saiu foi o Pochettino. Pochettino meio argentino. Ele que foi o cara da partida no meio de semana. Saiu do banco. Veu para resolver o jogo contra o Palestino. Dois gols e uma assistência. Não fez um bom primeiro tempo. E o Boivoda modifica o setor de meio de campo. Um setor mais criativo. Coloca um jogador mais jovem. E que tem uma chegada mais habilidosa. Mais rápida ao ataque. É menos pensante que o Pochettino. Mas acaba sendo mais incisivo ali no um contra um. Tocando na bola o Fortaleza. Ali o Tinga. Passando no campo por ataque. Lá pela direita agora. Recolhendo. Se mandando. Olha só. Cruzamento. Pela desviada. Fica com Luiz Otávio. Acaba saindo ali pela linha de lado. Lateral no jogo para a equipe tricolor. Um minuto e meio apenas desse segundo tempo de partida. Já o Caleb ali. Funcionando. Do lado direito do ataque. Aí a bronca do árbitro Wagner Magalhães. Para cima do Janderson. E fez o dele. Bola cruzada lá para a área. Thiago Panilçá tirando de cabeça. Recupera o Fortaleza. Brites. Parlei. Brites vai na bola também com o Vitor Gabriel aparecendo. Toma e comete a falta. Cometeu a falta. Falta marcada para o time do Ceará nesse início de segundo tempo. Fala Carlos Henrique. Só confirmando a substituição. Saiu Pochettino com a 7 para a entrada do Caleb. Com a 27. Está aí confirmando a informação que o Bruno Balacó já antecipou. Vai lá o Kaique Gonçalves. Na direita tem o Eric. Bola para ele. Acompanha a marcação do Bruno Pacheco. O Eric faz a volta. Faz o giro. Segura. Bruno Pacheco toca para fora. E a lateral. Se apressa ali. O Eric não tem ninguém em condições de receber. Ele chama a torcida para jogar. Pede para a torcida cantar mais alto. Incentivar o time. Dois para o Ceará. Um para o Fortaleza. No placar agregado. Tudo igual. Tudo igual. Três a três. Não é isso? Exatamente. Três a três. Já temos seis gols em final de Clássico Rei. É um dado bem expressivo quando se fala em Clássico. Clássico é detalhe. Mas nesses dois jogos aí. Muita intensidade ir lá e cá. Seis gols. E ainda tem muito jogo pela frente. E a lateral no jogo. O pré-equipe do Fortaleza fazendo a cobrança. Juan Pablo Voivo. Dá mais concentrado ali. Observando tudo. Kaique. Enquanto essa bola está na defesa. Vamos colocar o resultado da enquete que a gente fez. Já que mais de vinte e cinco mil pessoas participaram da enquete. Quem vai ser campeão cearese? Será o Fortaleza. Está aí o resultado. Sessenta e três. Sete para o Fortaleza. Aqui. Vai para o campo de ataque. Moisés. Fintou na linha de fundo. E aí o corte. E o Moisés sempre puxando para esse drible dentro da área. Que se o zagueirão chegar atrás área é pênalti. E sempre o Moisés. Ele sempre sendo acionado pelo lado esquerdo. É o cara que vai para cima. Um contra um. Consegue o drible. Já conseguiu o perante que deu o Fortaleza. A possibilidade de voltar para o jogo. Nesse momento tudo empatado. No saldo de gols. Moisés até agora vem sendo o cara do Fortaleza na partida. Escanteio para o Fortaleza fazer a cobrança. Caleb posicionado lá. Perla canhota. Cruzando para a área. O desfio de cabeça da defesa. Sobrou o Lucas Sache. Luiz Otávio respondendo. Bruno Pacheco de cabeça também desviando. Aí que Gonçalves. Aí o Chay coloca no chão. Deixando de lado. William Formiga. Vai caminhando na velocidade. Acompanha a marcação. Toma a bola. E o árbitro dá a falta para o Ceará. Vamos mostrar de novo o resultado. Acabou sendo uma jogada de ataque. Para a gente ver com mais calma o resultado da enquete. 63,7%. Diz que o Fortaleza vai ser campeão. 36,3%. Disseram que é o Ceará. E aí eu registro mais uma vez a participação espetacular. Nessa enquete. Mais de 25 pessoas participaram desse momento. Aproveitar a produção. Passou para a gente aqui. Que o grande Braulio Bessa. Grande poeta. Valeu Braulio. Que foi pai essa semana. Grande Braulio. Parabéns para você aí. Pela chegada do BB. E a Camila também esposa dele. Todos ligados aqui na TV Cidade. Em futuro a torcida tricolor. Assim como os alvinegros. A família Matos também. Nicole e companhia. Todo mundo ligado a gente. Família de muitos alvinegros. E toca na bola o time do Ceará. Voltando do campo de defesa. Cinco minutos. É o segundo tempo de jogo. Tem muito jogo pela frente. Muita coisa para acontecer. E você acompanha tudo aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Na TV Cidade com grande audiência. Está lá a falta marcada em cima. Tu cai o Alexandre. Bruno Pachico. Lá para o campo ofensivo. Desviando. A defesa recupera o Ceará. Tocando de lado ali pela canhota. Vai se mandando o William Formiga. Desloca-se Janderson. Passe mais atrás para o Arthur Rezende. Acabou vacilando. Tocando na bola. Foi lá. Galhardo também. Brites. Recuperou o Tite. Apareceu e teve. E o árbitro. E aí o Brites ficou pedindo. Ali para parar o jogo. Estava tudo valendo. O árbitro agora para a conversa. Vai organizando tudo ali. E é o segundo tempo que tende também a ser. Mais, sabe, discutido, né? Muita reclamação em relação à arbitragem. É o jogo falado também que faz parte de um clássico rei como esse. A pressão para cima da arbitragem. A gente falou de personalidades, assim. A produção chega para a gente a informação aqui de que Magno Alves, o grande magnata, está ligado para a gente. Eles estão lá em Réio Otava, aqui no interior do Ceará. A família magnata e a família Ciel 99. Olha aí. Ciel, que é um dos artilheiros do campeonato cearense. Ciel e Arrute estão ligados aqui na transferência da cidade. De olho, né? O resultado do Ciel, que tem uma história bonita com o Ceará. A qual atacante aí do Ferrão está se preparando para a disputa da Série P. Um abraço, um abraço. Magno Alves, Natália, toda a galera. Valeu, Ciel também. Natália Varela. Mexendo na bola, recuando. Aqui no lado direito. Varley. Olha a fita. No cheiro. Vai lá para cima dele. Falta, marcada. É para o Ceará em seu campo de defesa. E olha a bronca do Voivra. Olha como ele gesticula. Estava um pouquinho mais calmo no início. E aí como o Lucero vai lá. Joga as suas garras para cima do Varley. Falta, marcada para o time do Ceará. Sete minutos e meio. Autoriza ali a cobrança. Vai o Richard colocando a bola em jogo outra vez. É decisão de campeonato cearense. Jogo sempre muito dramático. Olha a levantada lá. Eric. Compou de lado. Xai. Xai para a área. Perna direita. Sacro de. Bateu ali em cima. Do Britas. Reclamaram de pênalti. Mas eu vi o braço colado. A bola cruzada na área. Passa por todo mundo. Vai à direita do gol. Vai para fora. É tiro de meta para a equipe. Do Fortaleza a cobrar. Já vai expulsionando ali o Fernando Miguel. Oito minutos. E agora ele vai checar uma possível penalidade. Será que é isso? Não. Já vai mandar. Ele pede para esperar exatamente aquele toque. Esperando. Olha aí. De novo. Foi no segundo lance. Foi nem um toque no braço. Não foi nesse lance. aqui, né? Mandou o segundo. Olha o Janderson. Recupera para o time alvinegro. Vem o vozão dominando. Olha aí o Ceará. A pancada. Falta marcada. Ele vem chamando a atenção. Posicionamento árbitro. Não é sempre em cima do lance. Sempre onde tudo está acontecendo. Olha só. E aí a falta marcada em cima do Janderson. Falta para o Ceará. É o segundo tempo de jogo. E hoje o que vamos ver? Um penta do Fortaleza. Ou a retomada. A reconquista de um título que não vai para Pornhambuçu desde 2018. E mais do que isso. Quem chega a 46 títulos em toda a história. Quem de fato fica com a hegemonia do futebol cearense. A bola levantada para a área. O desvio de cabeça. Olha lá. Thiago Paniussá foi na bola de lado. Vitor Gabriel. Olha a confusão. O tumulto na área. O jogo está parado agora. Subiu ali a bandeira. Um momento perigoso no ataque da equipe ao Vindegra. Futebol na cidade. Somos muito mais emoção. Amanhã, logo após a final do Paulistão. Novas vozes tentam conquistar os 100 jurados. estreia a nova temporada de Canta Comigo. Canta Comigo amanhã. Para o Fortaleza. E falando um pouco mais do campeonato de Canta Comigo. Mas pega o celular e segue também o Instagram. Arroba camisa8.oficial. Por lá você confere os três gols do jogo. Está tudo lá. Vídeos, bastidores, tudo em camisa8.oficial. E agora falta perigosa para o time do Fortaleza. Carlos Henrique chamou, né, Carlos Henrique? Isso, Caio. Estou aqui na beira do campo. E aí, no momento desse lance anterior, os jogadores do Fortaleza vieram reclamar de falta em cima do Caleb. E agora o Wagner Magalhães marcou essa falta, né, que foi o lance posterior e disse, ó, quem chegar próximo da linha lateral vai tomar cartão. Está avisado. E agora falta para o time do Fortaleza fazer a cobrança. 11 minutos e meio, o segundo tempo do jogo. Caleb, perna canhota, levantou na área. Bola de Tite. Foi desviada lá pela defesa. Caía na cabeça do Tite. Foi para fora, lateral no jogo para o Fortaleza cobrar. Lucas Sacha está por ali, Tite está na área também. Tinga vai lá para a cobrança para jogar, quem sabe na área, toma distância. É um segundo tempo de muita ansiedade, de muita adrenalina. Bola cruzada, tirou a defesa, sobrou o Bruno Pacheco, pega a sobra. Aí toca de lado, no cero. Bola longa, esticada, linha de fundo. Ele passou lá, foi conduzido e a bola sai. Foi inteligente ali, a intenção dele foi maravilhosa, né? Mas aí na sequência não conseguiu pegar. A bola favorece a equipe do Ceará em tiro de meta. Balance sua tarde com muita informação e entretenimento. No balanço geral, Ceará de segunda a sexta. 1h45 da tarde com Luiz Esteves, o Magão. Sempre ligado com a gente. Magão que está assistindo o jogo na casa do sogro, o doutor Brito, junto com os filhos, com a Rita, com todo mundo. Apoitando lá, né? Um lanchinho da tarde. 0,87 nesse preço ainda não, Luiz. É bom demais, né? Já já mensagens na tela da galera, mandando mensagem aqui pra gente, participando. E na medida do possível, a gente vai prestigiando toda essa galera aqui. Vai premiando o Grupo Cidade de Comunicação com enorme audiência. Olha o Caleb, fica no chão. E aí a foto está marcada sobre ele. Dá tempo agora? Vamos lá. Getúlio Moura, região do Cariri, toda ligada na TV Cidade. Alô, meu Cariri. Um abraço pra todo mundo. Nicole Matos. Alô pra todos os postores do Ceará, da família Matos. Parabéns, propicidade, por toda a transmissão do nosso futebol. Valeu, Nicole. Felipe Santana, que espetáculo de futebol. Balacol, caso o Ceará seja campeão, o técnico do Voivoda fica ameaçado. Vamos mais um aí. Daqui a pouco você responde. Esse é o último, né? E aí, Balacol? Não, de forma nenhuma. Com certeza o trabalho do Voivoda segue firme, até porque terça-feira já tem jogo importante pela Copa do Brasil. E no sábado, o Fortaleza já estreia pelo Brasileiro. Tem muito saldo o Voivoda, né? E está no jogo. Toca a bola, já! E bateu fraquinho. Passou a direita, apenas observa a saída de bola. Fernando Miguel pra ganhar o tiro de meta. 13 minutos. É o segundo tempo de jogo desta grande decisão. clássico rei do futebol cearense de outro ângulo pra você rever. Pegou mal na bola do Chayne. É, pegou muito mal. E o Voivoda tem muito crédito com essa torcida, né? Com a diretoria, principalmente. É muito prestigiado, prestigiado de fato. Não aquele prestigiado daquele discurso que no dia seguinte vira em demissão. Mas, de fato, o Voivoda é um treinador que só sai do clube, de fato, se ele pedir pra sair. Olha o Caleb vitando, tocando na bola. Passou o Caleb! Acompanha a marcação. Ele foi infileirando. Aí a defesa fechou a porta na sequência. Aí a falta marcada é pro time do Ceará em cima do Chayne. 2x1 pro Ceará. Foi 2x1 pro Fortaleza no primeiro jogo. Esse placar leva pra pênaltis. E se for pros pênaltis, torcedor, torcedora, prepara o coração aí, viu? Prepara o coração. Tocando na bola recuando o time do Ceará no campo de defesa, Luiz Otávio. Aqui na direita, vem dominando. Thiago Ponyussar. Luiz. Cartão do time. Na esperança, sonhando em levantar a taça de campeão cearense. e do outro lado tem o Tinga. Tocando aqui pela direita, Thiago Ponyussar outra vez. Manda um chutão pro Vitor Gabriel. Tite, melhor nuance. Toca pra fora, lateral no jogo. Tite na cola ali do Vitor Gabriel. Marcando o centroavante da equipe do Ceará. Passou errado lá o Varley. recupera bem o time do Fortaleza. Cai o Alexandre. Bola sai, o árbitro no disco não houve nada. Lateral no jogo pro Ceará. Varley pro Eric. De lado, Vitor Gabriel, Tite, mais uma vez, ganhou. Aparece Luiz Otávio recuperando essa bola. Conduzindo, passando, ganhando o campo. E ele vai progredindo. Rola a bola com o Janderson. Voltar no chão e é falta pra cartão amarelo, né? Já puxa ali o cartão o árbitro Wagner Magalhães e pune o Tinga com o cartão amarelo. O segundo cartão do jogo, o primeiro do Fortaleza. O outro cartão foi pro Xai, do Ceará. Cartão merecido, chegada firme ali do Tinga. Uma jogada que parecia bem, assim, animadora pro lado do Ceará, né? O Janderson sempre muito incisivo pelo lado esquerdo. Grande ponto, tanto que no primeiro tempo fez o segundo gol do Ceará que por alguns minutos estava dando o título ao Alvinegro. O Ceará também segue em cima. Um jogo que segue muito aberto, Caio. Acho que pra qualquer momento aí pode pintar um gol pra cada lado. Não tenha, digamos assim, uma dominância nesse momento, né? Esses primeiros 15 minutos de etapa final. E é falta pra equipe Alvinegra. E cada momento como esse, bola levantada na área, volta pertinho ali da grande área. Mexe com os nervos de todo mundo. O árbitro controlando ali também aquele agarra, agarra tudo autorizado. Eric na bola, perna canhota, sacudiu na área, tirou, sacha pro Fortaleza. Recupera, Farley, jogou pro alto. Eric de novo, vai lá, ganhou por cima o jogador que era o Britons. Aí de novo, tocando na bola, Eric, ameaçou, tocou, passou na cara no gol, pertinho do Vitor Gabriel. Foi pra fora, favorece a equipe do Fortaleza. Aí de novo, pra você rever. Ele tava em posição, me parece que, irreglar exatamente, levantou a bandeira marcando o impedimento. Olha aí. De novo, Eric na jogada. Pareceu quase que um replay do primeiro gol do jogo marcado pelo Eric, né? Ele recebe com liberdade na área, nessa posição que ele tá aí, buscando justamente bater de chapa no ângulo, né? Dessa vez ele não tentou o chute, ele tentou o passo. Acabou passando por... Chutou a bola lá pro campo, por ataque do Isotávio chegando de cabeça, recuperando a bola por ali. Deixou na canhota, futebol na cidade, somos muito mais emoção. 60% do plano de governo já cumprido. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. muito obrigado você que tá bem. Você tá nos dando carona no YouTube, acompanhando aí. Você que de repente tá... tá num lugar que... que não chega tão bem, né? São poucos lugares assim, mas você de repente tá fora do estádio, ou tá pegando a TV estádio, tá ligado no YouTube, tá fora do país. Muito obrigado mesmo. Você que tá viajando, tá aproveitando a internet ali, o 4G. Olha só, no cero, bão! Bate, bate, em cima da defesa. porque realmente a audiência tá impressionante aqui no YouTube, no TikTok também. E na TV são milhões de pessoas conectadas. E a bola segue, Janderson. Cai o Alexandre, deu um combate, toma essa bola pro Fortaleza, mas na sequência a bola sai. E aí ele tinha dado vantagem, né? Teve o toque lá no Caio Alexandre também. E ele volta e põe o Britz agora com o cartão amarelo. Pelo lado do Fortaleza, Tinga e Britz ali pelo lado direito, já amarelados, né? Chegada firme do Britz, passou um pouco do ponto, mas o cartão amarelo tá de bom tamanho. Fortaleza aqui nos últimos 5, 10 minutos tomou dois cartões, né? Então o time começa a apertar um pouco mais a marcação, mas tem que tomar cuidado, porque são jogadores da linha defensiva, né? Da linha de 4 defensores ali já são dois amarelados. Tinga e Britz tem que tomar cuidado com isso que isso pode prejudicar o time. A gente lembra do clássico rei que o Fortaleza ficou com um a menos após a expulsão do Galhardo hoje, mas o jogador leva a carta mara desses dois acaba sendo expulso. 19 minutos lateral no jogo é para o Ceará. Tocando da bola Janderson segurando, Tinga retoma vai trabalhando ali, tabelando, chega Luiz Otávio recupera bola com o Ceará, com o Fortaleza, com o Ceará de novo. William Formiga na frente, aprofundou Janderson, passou bonito, lino e fundo cruzou, Vitor Gabriel girou, girou, bateu, travou, cai o Alexandre. São dois times dando a vida pelo título. Perfeita a interceptação ali do Caio Alexandre, o Vitor Gabriel demorou uma eternidade para finalizar, uma tomada de decisão muito demorada, acabou facilitando a vida do Caio, que também foi muito províncio esse carrinho dele, carrinho na bola, se atirou na bola para justamente bloquear o chute. Caio Alexandre muito bem, não é de hoje. Futebol da cidade somos muito mais emoção. E aí, mudança, Jean Carlos. Sai o Chay, já está amarelado também, Jean Carlos camisa 10, o mágico. Jean Carlos entra no campo do jogo, eu até não entendo por que ele não é mais, sei lá, titular, beleza, tem uma concorrência que realmente é forte, mas o Jean Carlos tem muito talento para ser, vai ficar no banco por muitos jogos, não sei, tem jogo que eles pensam, que é utilizado. Verdade, o Jean Carlos começou a temporada muito bem, fez golaço, inclusive nós transmitimos aqui, aquela vitória do Ceará sobre o Maracané, fez aquele golaço para a cobertura dos gols mais bonitos do campeonato, mas o Jean Carlos perdeu muito espaço, acho que quando o Mourinho teve aquele auge da primeira vitória do Clássico, aí em diante, ele viu que o time estava encaixando com esse meio de campo que ele monta com mais volantes. olha aí o Caleb perna canhota, na frente, Moisés bateu, pegou, o Richard, tira, aliviando o Luiz Otávio e já conecta um só tempo contra a golpe do time do Bozão que se manda, Jean Anderson passando o Jean Carlos começa a bola outra vez Caio Alexandre voando no jogo está gastando a bola ele toca lá pela direita abrindo o jogo olha o Caleb aproximando é o Fortaleza em busca do gol de empate nesta partida a bola tocada passou ali o Lucero não se entendeu bem com seu companheiro de ataque a defesa bloqueou recupera Brites para o tricolor de aço que mexe na bola pela meia direita e o Lucas Sacha tocando lá pela ponta abriu jogada Caio Alexandre Lucero se apresenta pedindo Caio vai lá entre dois passou fica no chão o árbitro manda seguir mete o chutão na bola Luiz Otávio é o clássico rei do futebol xerense numa grande decisão numa decisão eletrizante que você acompanha aqui na TV Stade olha só de novo Moisés patão cruzado Richard bem no lance fez a defesa e na sobra Luiz Otávio espanou mandou pra longe da zona de perigo da equipe Alvinegra fala Tati Alencar Luvanor se preparando pra entrar Caio sobre essa jogada Caio antes de falar do Luvanor dizer que é paradinha é a parada pra empratação sobre essa jogada era chance claríssima viu pra mim foi gol perdido mesmo do Moisés ele finalizou muito mal pegou mal na bola era de repente aquele chute forte chapado no canto ele tentou mais um deslocamento ali procurou o canto mas sem força era uma chance claríssima logo o Moisés ele que acabou tendo um certo protagonismo pelo lado do Fortaleza no primeiro tempo perdeu uma grande chance que poderia dar vantagem do título agora ao Fortaleza essa jogada acabou desperdiçando o jogo caminhando aí já pra mais a metade Futebol na cidade somos muito mais emoção São Geraldo o refri de Caju mais amado do mundo vem com a gente aqui eu vejo Joel Madeira tá com a gente Ari sabe quem é que tá com a gente também? Gera simplesmente um dos melhores jogadores do mundo de futsal de todos os tempos vai fazer o jogo dos craques agora né reunindo a seleção Bechara entre tantos outros grandes aliás abraço para o Bechara grande figura em jogador comentário esportivo tá reunindo uma turma boa né o Gera essa semana inclusive todo alto Sérgio Alves parece que também dá jogo das estrelas jogo das estrelas uma turma boa diga aí Tati Janderson vai sair pro Luvano entrar aí Luvano já no campo de jogo Janderson sai é o técnico Mourinho dando mais presença de área né o Janderson jogador de trigo de velocidade da ponta já o Luvano ele joga bem pelos lados mas aparece bem na área um cara que também tem presença de área então nesse momento fica clara a estratégia do Mourinho em tentar nesses minutos finais pressionar não tá desistindo da vitória ele pressiona a equipe tenta pressionar a equipe do Ceará para Fortaleza para que ele busque esse empate essa vitória por 3 a 1 que daria o título aí para a equipe do Ceará então a estratégia do Mourinho é claro dá mais sangue ofensivo para a equipe com mais um jogador e aí pode ser um indicativo de que podemos ter mais chuveirinhos ali na reta final para quem sabe o Ceará buscar esse terceiro gol placar agregado 3 a 3 vamos caminhando com esse placar assim persistindo vamos caminhando para as penalidades o Fortaleza joga pelo empate tocando na bola vem o Fortaleza ali com Caio Alexandre ele dispara lá para o campo ofensivo aí o Thiago Poliussar Galhardo foi na bola ganhou ali na disputa e aí o árbitro para Caíque Gonçalves ali né está caído aos 25 minutos do segundo tempo é cãibra e se é cãibra é o que banana é falta de potássio é banana potássio olha aí olha e aí e aí o Castilho figura importante né talvez já já seja o momento de ele entrar também no jogo Castilho que de certa forma ainda brinda pela artilharia é o Castilho que tem quatro gols no campeonato é talvez o jogador que tenha mais chance de tirar a artilharia do Ciel se fizer um empata com o Ciel e Isaías se fizer dois se tornar chileiros ao lado diga aí Carlos Henrique Costa Fortaleza que busca o pentacampeonato hoje vai na bola daqui a pouco eu trago a informação Moisés tentando tentando espaço tocando na bola mais atrás se abateu bateu mal passou a direita no gol diga o Fortaleza que busca o pentacampeonato hoje aqui na Arena Castelão e desse atual elenco do tripulou apenas dois jogadores poderão ser de fato pentacampeões que conquistarão provavelmente os cinco títulos Tinga atual campeão e Romarinho que está no banco atualmente eles chegaram em 2018 e aí conquistaram todos esses títulos estaduais e aí o Varley tentava sair para o jogo bola foi para fora futebol na cidade somos muito mais emoção e amanhã 15 para as 8 da noite direto da Itália Roberto Cabrini investiga uma das máfias mais poderosas do mundo que revela detalhes do esquema criminoso que o novo beta quase 300 bilhões com B de bola de reais por ano não perca o domingo espetacular recorre jogado o time do Fortaleza Fernando Miguel deixando lá pela direita Tinga recebendo dominando erguendo a cabeça olhando para quem jogar passa a bola lá mas a frente com o Caleb entra o escapar da marcação segurando recuando jogado no campo de defesa Britas aqui na esquerda bola com o Tite 27 o tempo vai passando e o torcedor vai ficando cada vez mais nervoso cada vez mais tenso um jogo dramático nessa decisão histórica no campeonato cearense Tinga para o cruzamento Moisés bate para o gol agora quica e vai por cima vai para fora mais uma chegada do Fortaleza procurando Moisés parece que todas as bolas ofensivas do Fortaleza sempre buscam essa inversão para o lado esquerdo Moisés sempre aparecendo com muito perigo nas últimas duas espirou essa jogada ele espirrou o taco na última ele bateu não pegou encheu na bola perdeu a chance mais clara desse segundo tempo que poderia colocar o jogo empatado e a vantagem de volta para o Fortaleza o detalhe muito bonito é que é o jogo de luzes de ambas as torcidas a torcida realmente as duas essa é uma festa à parte aqui no castelo e aí a bola vai para fora lateral do jogo para a equipe do Ceará cobrar vai lá o Varley o Victor Gabriel reclama de alguma coisa ali com a arbitragem Varley recorna o campo de defesa Thiago Poliussar entre dois jogadores vai passando o zagueirão tocando tabelando pelo menos tentando a tabela Varley pelo alto dois na marcação Brintes vai na sobra e aí coloca para fora lateral no jogo lateral para a equipe Alvinegra 28 minutos é a TV Cidade transmitindo a final do campeonato cearense 2023 Fortaleza busca o Penta se ela tenta retomar a hegemonia tenta reconquistar um título que não consegue desde 2018 aí a bola levantada lá desviando a bola coloca para fora lateral no jogo aí o Eric Moisés vai por dentro vai pelo meio Galhardo passando essa bola por elevação Luiz Otávio chega recupera o Fortaleza e a bola é lançada para o Lucero saiu do gol Richard tocou de cabeça Caleb pegou a sobra bateu 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 a bola passa por cima do gol e dessa vez o Wagner Magalhães estava mal posicionado acabou atrapalhando um pouquinho o Caleb nessa mandou um chutão por cima tentando surpreender pegar o gol do Richard vazio e aí a bola favorece agora a equipe do Céu futebol na cidade somos muito mais emoção o carro dos seus sonhos está na Newland Corolla XE ou Cross XRE com parcelas de R$ 1.159 Hilux com taxa zero ou R$ 15.000 de bônus no seu seminúvo Newland Toyota por excelência aí o Eric já já tem mudança e aí o jogo está parado outra vez diga aí Carlos Pikachu e Romarinho vão entrar agora nesse momento estou só esperando o quarto Arthur levantar a placa para te confirmar quem vai ser substituído enquanto isso o Wagner Magalhães mandou a bola rolar e olha o chute lá do Caleb e a bola passou para fora cruzamento para a área olha o toque Fernando Miguel espalma Eric chegando e mandando a pancada para o gol Fernando Miguel defendendo Eric de novo sacudiu para a área Lula se jogou na bola caiu ali também sequer reclama e segue o jogo Fernando Miguel manda um chutão aí subindo Thiago Panissá o desvio de cabeça Eric foi na bola Bruno Pacheco responde jogando lá pelo meio Kaique Gonçalves olha o Giancarlos cai o Alexandre a bola lançada muito longa não deu ali não deu para o ataque do Fortaleza saiu essa bola favorece a equipe do Ceará com 31 minutos do segundo tempo você viu ali o Silvio Romero também vem Romarinho aí né Kaique vem o Romarinho no lugar do camisa 21 Moisés está saindo agora na Arena Castelão e o Thiago Galhardo vai deixar o campo também para a entrada do Iago Pikachu Thiago Galhardo com a 91 sai entra Iago Pikachu com a 22 Pikachu e o Romarinho mas ele vai sair beleza dois jogadores muito importantes nesse elenco do Fortaleza 2 digamos ídolos porque o Romarinho é um cara que já tem uma história muito bonita no Fortaleza inclusive pode ser pentacampeão seguido pelo clube se o time confirmar o título hoje o Pikachu também ídolo em contexto da torcida chegou um pouco depois mas já tem uma identificação muito forte até o momento o Pikachu não está desejando mas é um cara que tem uma história muito bonita em clássicos ano passado foi decisivo para a classificação do Fortaleza no mata-mata ali da Copa do Brasil ele fez os gols que classificou o Fortaleza adiante e eliminou o Ceará 32 minutos 32 minutos é o segundo tempo de jogo e aí Danilo Barcelos vem Castilho também vão entrar no campo de jogo hein Tátia Denkai ainda vejo o Igor por ali né pode falar exatamente não só o Igor mas o Danilo Barcelos já já a gente confirma as três alterações agora o que a gente consegue observar a primeira dessas modificações tem um ponto em comum em relação a todos esses jogadores que entraram nessa ação talvez o Romarinho jogadores que são bons cobradores de pênalti né pelo lado do Fortaleza Pikachu ótimo batedor Castilho já bateu pênalti clássico o Rei fez gol esse ano e Danilo Barcelos que fez gol de pênalti no primeiro clássico de certa forma claro ela é uma substituição que visa primeiro dar mais ofensividade renovar ali o sangue no setor o Igor principalmente porque é jogador de área o Mourinho vai tentar reforçar esse chuveiro e essa bola pelo alto mas também são bons batedores de pênalti no caso aí do Castilho e do Pikachu Igor Gabriel saiu entrando o Igor camisa 31 Danilo Barcelos também no lugar do William Formiga fica faltando o Tati só quem saiu para a entrada do Castilho vai lá o time do Fortaleza conduzindo Tinga Tinga voltando vai lá com o Pikachu virando o jogo aqui na canhota um placar que vai levando para as penalidades 34 minutos e o tempo vai passando Bruno Pacheco Caio aí Eric tirou Dali diga aí Tati Caio que saiu para a entrada do Castilho Castilho então está no campo de jogo você viu saiu cai craque do jogo troféu dragão do mar já podemos ir colocando os nomes olha a bola levantada era para o Pikachu mas fez a defesa o Richard o João está lá e cai junto ao qual consegue falar alguma coisa mas diga aí vamos vamos fazer o nosso voto conjunto aqui para os repórteres desse jeito vamos de Caio Alexandre quem você acha jogador que não só por hoje mas por todo o campeonato jogando muita bola deixo com você Carlos Henrique meu voto é do Lucero o autor do gol do Fortaleza olha lá o Ceará aparecendo o Igor recebeu pintou passou sobrou Castilho bateu a bola passa a esquerda e o seu Tati Adenka caiu o gol de Eric acho que ele vem se apresentando bem antes de ter feito o primeiro gol do Ceará perfeito então Eric Caio Alexandre e Lucero e Lucero os três que concorrem a craque do jogo o troféu Dragão do Mar a votação no perfil oficial da Federação Cearense de Futebol exatamente votação pelo perfil FCF Oficial você vai lá e vota no craque do jogo tem duas opções pelo lado do Fortaleza uma pelo Ceará Caio Alexandre e Lucero e Eric vai lá volta que ali perdido nos acréscimos a gente anuncia aqui quem é o craque do jogo futebol na cidade somos muito mais emoção é o campeonato Cearense 2023 na tela da TV Cidade também no Youtube no TikTok canal do GC+, canal do Camisa 8 onde quer que você esteja acompanhando muito obrigado pela companhia pela enorme audiência a bola levantada lá Thiago Pânio Sá passou por ele sobrando Luiz Otávio recuando lá na grande área aí segura Richard pega essa bola de novo para o time do Ceará e repetindo em dois a um mesmo placar do que foi no primeiro jogo vai levando para os pênaltis e aí o jogo está parado pelo árbitro Wagner Magalhães tem falta ali para aqui Dalvinha em seu campo de defesa chegada lá do Ceará pisando no pé do Thiago por ele por ele e mais mudança vejo o Lucas Crispim aí Lucas Crispim está entrando no lugar do camisa número 6 Bruno Pacheco e aí na substituição anterior o Thiago Galhardo fez questão de vir falar com as reservas do Fortaleza aqui bem próximo do banco da torcida do Ceará e aí o torcedor do Ceará ficou falando aquelas coisas e tal e o Galhardo como gosta de uma provocação veio até a arquibancada soltou um tchauzinho e dois beijos essa substituição é bem interessante do Fortaleza é tradicional do Voivoda ele aposta muito no Crispim como ponta esquerda o Crispim é destro mas atua muito bem pelo lado esquerdo cara que alça muito bem bola na área chuta bem de fora da área também é batedor de penalti enfim é uma série de recursos que dão mais mais ofensividade o Bruno Pacheco ele vinha fazendo um papel muito interessante defensivamente mas ele não sobe muito o ataque o Crispim é o contrário ele é um jogador de chegada que atua sempre na ala do meio do campo para frente então o Voivoda ele ganha volume pelo lado esquerdo do campo que já está muito bem servido já tem ali o Moisés sempre caindo por aquele lado agora vai dobrar ali essa dobradinha do Moisés com o Crispim a bola lançada lá para a direita era para o Pikachu aí travou a defesa recupera para o Ceará Lovano brigando pela bola a bola lançada para o campo de ataque acompanha a Tinga Tinga acionando o Caleb o ataque é do Fortaleza tentava a enfiada lá para o Lucero travou bem a defesa o Ceará recupera olha o Tinga como briga pela bola e aí o árbitro marca a falta a favor do Ceará 38 vamos nos aproximando da casa dos 40 minutos vamos entrando na reta final do jogo vamos para os pênaltis mesmo hein ou será que teremos alguém definindo fazendo mais um golzinho aí e tome emoção até o último segundo da partida a bola lançada para o Romarinho na canhota recebendo chamando a marcação tem três ali para cima dele Romarinho rabiscou o Eric bem na marcação retoma para a equipe alvinegra bem também o Lucas Sacha tocou na bola no cero já atrapalhou um pouquinho bem marcado no chute para o gol o Caleb mandou por cima tiro de meta esse é o clássico rei do futebol cearense e como é bom acompanhar um grande jogo vou repetir a frase que usei lá no início da partida que privilégio ser cearense que privilégio poder acompanhar aqui na TV Cidade um jogo de alto nível como esse num palco de Copa do Mundo na Arena Castelão que completa 50 anos também nesta temporada Ceará e Fortaleza sempre grandes duelos é o maior clássico do mundo não tenho nem dúvida e quem discorda é clubista é com certeza e aí a volta marcada lá para o time do Ceará e vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo eu entro as canetas lá é canetinha é agora o detalhe desse jogo espetacular Caio é impressionante é um privilégio para quem está assistindo pela TV Cidade um privilégio também para quem está aí no estádio na Arena Castelão uma festa belíssima das duas torcidas é muito lindo ver o Castelão dividido meio a meio é como nos velhos tempos do Clássico Rei esses 50 anos de Castelão quantas vezes a gente sempre sempre com duas torcidas sempre com duas torcidas Jean Carlos fez o levantamento lá para a área o desvio de cabeça sobrando aí com Arthur Rezende joga para o alto respondendo Lucero Castilho também tocando na bola aí a bola vai para fora lateral para a equipe do Fortaleza fazendo a cobrança o maior público de clássicos no pós-reforma para a Copa do Mundo na Arena Castelão foi exatamente um público de 50 mil e dois torcedores naquela final de 2015 na final do Campeonato Cearense esse tratando de clássico rei este clássico aqui vai superando até porque ontem anunciaram 53 mil ingressos vendidos o Lucero pintando driblando passando perdendo a bola voltou agora com Pikachu virando o jogo para a esquenta que o Romarinho pega acelerando o Coscuna e o único jogador remanescente daquela final de 2015 é justamente o Tinga que deu assistência de cabeça para o Cassiano marcar o gol do título naquela ocasião falando em clássicos a última vez em que o clássico rei foi definido em cobranças de pênalti foi em 2010 no Tetra Campeonato do Fortaleza em que o Fabiano acabou se sagrando o herói daquela conquista do Tetra do Fortaleza olha o Caleb passando essa bola Lucero o recolheu limpou buscou espaço segura um pouco mais larga a bola lateralmente entrega do com o Tinga Tinga aproximando perna canhota ameaça o chute vai conduzindo soltou de lado o Crispim Crispim segura olha para quem tocar aí o Caio Alexandre é o Fortaleza é o momento tricolor no campo de ataque lá na direita vai lá recolhendo passou o Pikachu para o Tinga cruzou Caleb recebeu girou bateu gol do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza do Fortaleza chora a Calab chora a torcida Tricolor porque sabe que está muito próximo de um pentacampeonato histórico do futebol cearense a torcida Tricolor neste momento vai a loucura do Castelão Caleb o passe do Tinga girando batendo para o gol Caleb quando Bruno o Balacor falava do passe do Tinga para o Cassiando em 2015 Tinga chegou iluminado outra vez Caleb gira bate para o gol essa bola ainda beija o travessão e vai para o fundo da rede é o Fortaleza empatando e joga pelo empate é o Fortaleza colocando a mão na taça de pentacampeão cearense é um sonho Tricolor ficando cada vez mais perto é o torcedor sonhando com esse pentacampeonato e sentindo que é muito possível mais do que nunca o Bruno Balacor espetacular um gol de dois iluminados primeiro Tinga que deu o passe decisivo para o Cassiano em 2015 pode ser agora se o placar for mantido o herói também da assistência o gol do Caleb que vai dando o título ao Fortaleza Caleb também outro iluminado saiu do banco entrou agora há pouco entra no momento para decidir um jogo para o Fortaleza Caleb a maior contratação do Fortaleza para a temporada o Tricolor investiu seis milhões na contratação dele esse jovem jogador que vem do Atlético Mineiro até agora vai dando resultado pela temporada e pelo gol que pode ser histórico o primeiro pentacampeonato do Fortaleza no momento é o que temos no Castelo com esse resultado é o Fortaleza escrevendo mais um capítulo histórico se assim permanecer em uma trajetória de 104 anos de história cartão amarelo para o Caleb mas ele não quer nem saber cartão amarelo a essa altura ele está fazendo se assim permanecer muito respeito ao Ceará que tem jogo ainda Ceará está muito vivo mas assim permanecendo o Caleb vai fazendo o gol do título histórico do pentacampeonato dois a dois está tudo igual e tome emoção nessa reta final de partida Clássico Rei que emoção que espetáculo eu sou apaixonado por esse Clássico Rei olha aí tocando na bola Jean Carlos e o torcedor do Fortaleza vai cantando o momento é do Tricolor de Aço o momento é do Fortaleza e o Ceará claro buscando mais um gol para levar para os pênaltis e aí a falta marcada teremos mais oito mais oito mais oito minutos e tome mais oito minutos de muita sabe torcida por parte dos alvinegros de muita vontade de fazer mais um gol e de muito nervosismo ansiedade do lado do Tricolor dois detalhes dos gols aí do Fortaleza o time que estava perdendo por 2 a 0 busca um empate é preciso destacar a personalidade do Fortaleza e marcar esses dois gols que buscaram igualdade a bola levantada lá para a área o desvio de cabeça Fernando Miguel segura e o semblante do torcedor e é uma gangorra de emoções esse campeonato cearense esse clássico rei a gente sabe muito bem como é a gente sabe muito bem como é a bola lançada o Fortaleza chega de novo os cabalinhos do ceiro ficam no chão falta marcada sobre ele e cartão amarelo para o Marley diga rapidinho aqui na hora do gol do Fortaleza a gente estava passando aqui para vir para o túnel aí alguns torcedores do Ceará reclamando o torcedor do Ceará jogou água na minha cara e aí ficou jogando água ficou jogando tênis no meio do campo e aí a polícia foi lá prendeu esse esse jovem e levou para a delegacia aqui do Castelão bem feito não é lugar de baderna né bem feito claro não para você ainda bem que era água é ainda bem que era água bem feito para o rapaz que acabou se exaltando mas não se era outra coisa pois é quase se resguardando por aí né também 46 quase 47 sobre o gol do Fortaleza destacar que o time de fato mereceu isso nos últimos 15 minutos só dava o Fortaleza o Fortaleza estava buscando esse empate se tinha um time que estava buscando modificar o placar naquele momento que levava para os pênaltis era o Fortaleza então se esse resultado for mantido o título merecido pelo que o Fortaleza fez naquele momento e aí a falta Lucas Crispim posicionado o Caleb também Crispim para a bola bateu em cima da barreira sobrou o Caleb na frente Luiz Otávio mete a careca na bola jogou panoçar de lado rolando a bola aí o Eric Eric virando o jogo entregando lá para o lado esquerdo a bola caindo para o Danilo Barcelos o Pikachu mais uma mudança já foi sabendo que ia tomar amarelo fez a falta para interromper mesmo o ataque para conter o ataque faltosamente e aí o cartão amarelo para o Pikachu mais uma mudança né Marcelo Benevenuto vai entrar aqui na beira do campo da Arena Castelão ele camisa 5 saiu 11 Romarinho mas o Voivoda se fechando Romarinho que acabou de entrar mais um penta campeão Benevenuto vai entrar no campo de jogo quer segurar esse placar claro claro 48 48 53 é o limite é muita emoção numa reta final de clássico rei decisivo no campeonato cearense é o Fortaleza se aproximando de um penta e cada minuto que passa cada minuto é um passo na direção de um penta campeonato histórico torcedor do Ceará claro ainda acredita em mais um gol para levar para os pênaltis a bola levantada o desvio de cabeça olha lá o Vozão chegando Fernando Miguel segura caiu em formação já temos o craque do jogo craque do jogo eleito com 49% dos votos que elegeu foi o torcedor Eric do Ceará Eric craque do jogo faz justo também aos quatro gols que ele fez em clássico esse ano Eric fez sim pelo lado do Ceará um dos jogadores mais importantes Eric portanto é o craque do jogo vai receber o proféu Dragão do Mar eleito pela torcida na enquete lá no Instagram da Federação FCF oficial ele toca na bola o time do Ceará vai lá com o Varley segurando acompanha o Lucero vai lá para cima tenta tomar a bola Varley tocou em cima do Lucero ganha o lateral para a equipe do Ceará o empurrão ali o árbitro viu vai contendo vai contendo os ânimos o árbitro também é o papel dele sei que é muito difícil mas ele vai tentando conter o Lucero também deu aquela valorizada vai tocando o Castilho mexendo na bola são os momentos finais do jogo tocando ali pelo meio vem aqui para a direita com Arthur Rezende recebendo passando tocando de lado Eric o passe no pé do Tite e é o Fortaleza que vai para o ataque de novo Tite segura e aí colocou para fora lateral no jogo para o time do Ceará recolhendo tocando mais atrás vai lá o Castilho aí o Ceará vai girando essa bola no campo de defesa jogou lá para a área Crispim acompanha apenas a bola sai e favorece a equipe do Fortaleza em tiro de meta esse é o campeonato do Cearense esse é o campeonato do Cearense esse é o Clássico Rei é uma emoção diferenciada o Clássico Rei é diferente é diferente dos iguais né e que privilégio poder acompanhar um momento um jogaço como esse aqui na TV Cidade esse Clássico é que nem o Tacis do Acordeão né diferentes iguais é ou não é tocando na bola vai lá Richard lançou lá para o campo de ataque bola levantada beneveluto de cabeça sobrou olha o Ceará Lufando Fernando Miguel Espalma ele que tomou o frangaço o piruzão no primeiro tempo agora vai se redimir do que defesa espetacular mandando para escanteio o Ceará segue na busca de mais um gol vai lá o gozão para a cobrança do escanteio o árbitro não autorizou ainda tem jogador caído ali o Thiago Pônio sai ele manda levantar reta final de partida reta final de jogo escanteio momento muito importante desse confronto é o Ceará buscando mais um gol para levar para os pênaltis olha o Chay concentrado lá no banco de reservas vai lá para a bola Castilho posicionado respirando perna direita cruzou na área e atirou a zaga recupera olha o Ceará dominando passando o Varley segura recuando o campo de defesa último minuto do jogo do Castelão último minuto do jogo e cada minuto é um passo na direção de um pentacampeonato histórico para o Fortaleza é o Fortaleza cada vez mais próximo de uma realização de um sonho toca o Ceará que ainda está vivo lá Tite desviou de cabeça tira Crispim aí o Jean Carlos Fortaleza todo fechado no campo de defesa não tem mais jogo para o Fortaleza o Ceará que ataca agora e o Fortaleza vai se segurando gigante aparece Kaleb destaque do jogo colocando para fora lateral dobrado mais um dominando o Varley mais um vamos com nove minutos de acréscimo e tome o ala na área é o Ceará insistindo persistindo bola cruzada era para o Luvano desviou o Pikachu pequenino o Pikachu mas foi lá se agigantou para tocar de cabeça é o Ceará insistindo e em clássico rei tudo pode acontecer que fim de jogo tenso dramático meus amigos a bola levantada o desvio de cabeça e o Ceará se mantém ali de pé em busca desse gol luta até o último instante Jean Carlos na canhota virou o Luvano de cabeça Tinga aparece é o Espanoma mandou um chute na bola mandou para fora últimos segundos do jogo últimos segundos da partida talvez o último lance do jogo lateral cobrado lateral cobrado o desvio de cabeça Luiz Otávio tirou Lucas Sácia colocou para longe aí o Ceará vai insistindo Fortaleza vai se defendendo a falta marcada para o Fortaleza e o que é que ele vai fazer agora já passamos do tempo de acréscimo vai ou não marcar o fim do jogo apitar o fim do jogo e estamos por conta do Wagner Magalhães ele pega a bola apita Wagner Magalhães combativo aguerrido vibrante forte sem nunca jamais demonstrar cansaço é o Fortaleza Esporte Clube pinta 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 campeão cearense de futebol cinco vezes Fortaleza cinco vezes campeão é o maior campeão cearense 46 títulos em toda história é o Fortaleza Esporte Clube é a consolidação de um trabalho de muitos anos de muita competência dentro e fora de campo é o Fortaleza realizando um sonho uma conquista tão perseguida tão desejada aí torcedor tricolor o título que você tanto queria em 104 anos de história é o título que o torcedor também merece que não está mais chegando como eu falava agora há pouco chegou é realidade o Fortaleza é pinta campeão cearense de futebol sobe o hino que a galera quer ouvir olha só aqui no campo a movimentação segue bem intensa o técnico o Rampabro foi emocionado foi abraçado pelos seus companheiros pelos membros da comissão técnica do Fortaleza e aí a gente aguarda a gente entende a festa a gente entende a comemoração e aí a equipe do Fortaleza segue comemorando do lado do Ceará segue aquela calmaria o time não ganhou o time foi derrotado e aí é juntar os carros de uma série B é isso Carlos olha e antes de terminar a expectativa para aquele minutinho final o time do Fortaleza o pessoal aqui da comissão quase não se aguentava para o arco 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 e correr para o abraço e aí nesse momento Caio o palco aqui para a cerimônia de premiação está sendo montado enquanto a gente vê esse misto de sentimentos aqui no campo de um lado a equipe do Ceará que segue aí cabisbaixo segue aqui ainda no campo segue tentando aí entender o que de fato aconteceu e do outro o Fortaleza que foi para a torcida a gente aguarda claro a chegada dos atletas aqui para conversar com a gente e aí a festa a gente pode notar a torcida campeã que fica para comemorar e ver de perto essa linda festa aqui na Arena Castelão mais de 58 mil pessoas que estiveram por aqui e claro tem que ter um vencedor né Caio é final então desta vez o vencedor e o torcedor que sai feliz hoje aqui da Arena Castelão é o torcedor do Fortaleza Penta campeão cearense de futebol Penta campeão cearense de futebol é verdade é realidade torcedor tricolor quantos não sonharam quantos não padeceram em momentos difíceis do Fortaleza e o time de libertadores o time de sul-americana o time que está hoje entre os melhores e maiores times do país o que era tetra campeão virou Penta é o Fortaleza um gigante do futebol brasileiro é o Fortaleza que na história hoje pode dizer é um fato tem a hegemonia do futebol cearense e 46 títulos conquistados e aqui claro todo o respeito ao Ceará uma instituição gigante também do nosso futebol que até o último minuto o Balacó brigou por um gol que levaria para as penalidades mas Clássico Rei é isso Clássico Rei só tem um vencedor ainda mais numa decisão como essa que tem que ter um vencedor no caso deu um empate mas o Fortaleza rocava pelo empate eu digo a conquista em si e aí deu Fortaleza Penta campeão e aí você vai vendo membros da diretoria Juan Pablo Voivoda como eu disse né Balacó é uma conquista que premia o trabalho dentro e também fora de campo olha esse título do Fortaleza de fato histórico momento de fato merecido pro clube por tudo que o time fez na temporada é uma hegemonia de fato porque essa hegemonia o Fortaleza nesse momento ele não é apenas o maior campeão cearese de todos os tempos com 46 títulos como tem uma hegemonia de fato uma dinastia é uma dinastia do futebol cearese 5 títulos consecutivos na era moderna você não vê nos últimos 105 anos 106 anos isso acontecer então de fato o que o Fortaleza conquista hoje é um feito de fato extremamente impressionante um time que buscou a reação na partida tava perdendo por 2 a 0 buscou o primeiro buscou o segundo foi melhor no segundo tempo coroa essa campanha e o Voivoda faz mais história ainda eu acho que se existia alguma dúvida não resta mais ele é um treinador que já está na história porque conquista ao lado da série B do campeonato traseiro o título mais importante da história do Fortaleza um pentacampeonato esse pentacampeonato ele participou de 3 títulos Voivoda tricampeão tricampeão cearense também foi campeão da Copa do Nordeste conquista seu quarto título igualando inclusive Rogério Ceni os dois treinadores com quatro títulos então Voivoda faz ainda mais história e esse elenco do Fortaleza faz história em especial dois jogadores Romarinho e Tinga Romarinho e Tinga os dois legítimos pentacampeões consecutivos pelo Fortaleza o Tinga de forma mais do que especial porque chega a mais um título seis títulos de campeão cearense tem dois títulos de Copa do Nordeste um título também de série B do campeonato traseiro é de fato um feito incrível e esse cara aí também é importante a gente fala do Voivoda dos jogadores que são os principais há de se valorizar o trabalho de diretoria e o Marcelo Paes já era e entra cada vez mais é o maior presidente da história do Fortaleza e muito dificilmente será alcançado porque o que esse cara faz desde quando era diretor de futebol subindo indo para a vice-presidência assumindo a presidência do clube além de ser uma pessoa e eu conheço o Marcelo Paes pessoalmente já foi meu comentarista eu tenho a honra de visiter isso o Marcelo Paes é um cara que faz um trabalho extraordinário e colhe os frutos disso diga aí a prioridade é sua Carlos Henrique e da Tati também estou com o Caleb aqui para falar desse resultado extremamente importante sobre que sua família está aqui também vendo essa final fala um pouco do sentimento e o que é serpenta campeão pelo Fortaleza Caleb primeiramente agradecer a Deus uma data tão importante onde ele nos salvou ali na cruz dizer que ele vive e ele te ama agradecer meus pais até meu pai veio comentando na última partida que eu lembro quando ele jogava no México ele não jogou o primeiro jogo ele entrou depois e ele falou que no segundo jogo ele fez o gol e eu levei essa palavra comigo e ele sempre quando ele fazia gol ele levava embaixo disse Jesus te ama Jesus salva e eu estou com isso agora por isso que eu tirei a camisa e mostrei para todo mundo que Jesus salvador independente da situação que você está ele te recolhe e ele te ama para você o que é que significa esse dia de hoje Caleb qual a importância hoje de estar vivendo isso no Castelão é muito importante não só para mim mas todos os atletas o clube é a importância desse título então não é só para nós é para o clube para todos os torcedores que merecem tanto então agora é comemorar porque a gente somos merecedores de muito isso valeu Caleb vai lá comemorar com o seu grupo parabéns Tati como é que foi a situação do Ceará e o Eric não quis falar como é que foi? Exatamente Carlos o Eric ganhou o troféu de melhor de craque do jogo mas passou por aqui a assessoria disse que ele não viria falar recebeu o troféu mas passou levou o seu troféu mas não quis falar com a gente Caio Perfeito Tati Carlos Henrique também a gente entende também quando a festa é tomada por um clube rival mas não tem nem muito clima para o jogador falar mas o Pikachu também o Eric o craque do jogo mereceu também por tudo que fez na temporada é bom que se diga que a gente tem um protocolo a ser seguido a gente precisa abrir uma votação que dê tempo para o torcedor votar então a gente sempre costuma colocar ali aos 35 do segundo tempo a gente sabe que clássico decisão está sujeito ao que aconteceu hoje o jogador na reta final faltando 5, 6 minutos marcar o gol do título mas o protocolo a gente teve que seguir aos 35 minutos lançamos o craque do jogo Eric foi eleito pela maioria da torcida é bom que se diga uma votação popular no Instagram eleito até o Eric para o pessoal também entender que é claro totalmente é justificável o fato do jogador não querer receber mas de parabéns ele sobretudo pelo fato de ter em 2023 marcado 4 gols em 5 clássicos mas se a gente pegar personagem do jogo sem dúvida nenhuma Kaleb porque mostrou estrela clássico também é feito de heróis em 2015 Cassiano não fez lá tanta coisa na partida em si ele entrou no segundo tempo e marcou o gol o Kaleb tinha acabado de entrar e mostrou a estrela e fez o gol por isso em 2015 o personagem foi o Cassiano hoje o Kaleb fez o gol que deu o título à Fortaleza e eu acho que fatalmente daqui a um tempo para a torcida tricolor vai ter que criar uma música para ele também por ter feito um gol vai ter que colocar o Penta na história vai ter que colocar o Penta e o Kaleb na mesma rima e o como é que agora quem vai estar fazendo a liga nessa letra aí é o Tinga o Tinga deu mais um passe para um gol histórico outro que tem muita estrela Penta campeão seguido oito títulos pelo Fortaleza não nove títulos é porque ele tem seis estaduais dois títulos aí de Copa do Nordeste 2019 e 2022 e também Série B nove títulos que história linda e incrível o Tinga tem pelo Fortaleza desde 2015 quando ele chegou depois saiu voltou em 2018 está de 2018 para cá e participou de toda essa reconstrução do clube Tinga mais do que merecido é o cara que vai levantar a taça a foto que vai ficar para sempre na galeria de campeões do Fortaleza é a do Tinga erguendo o troféu e mais do que merecido pela trajetória dele e a gente segue a gente segue aqui até até o momento da premiação a gente já viu os quatro troféus ali do Fortaleza de tetracampeão agora Penta certamente vão levantar os cinco certo? Caio cinco duas vezes nos anos anteriores já tinha esses troféus no tetracampeonato do Fortaleza já tinha os três troféus agora o quarto certamente os cinco troféus estarão enfileirados hoje diga aí Carlos Henrique Caio estou com o Tinga aqui que é um dos jogadores que a gente pode dizer que é Penta campeão pelo Fortaleza tem cinco títulos de campeonato cearense me diz o que está passando no teu coração hoje aqui cara é muita coisa muita coisa boa foi como eu falei antes ali Deus é tão bom que outro Penta só a gente é Penta só a gente mas eu acho que eles ganharam o primeiro jogo ganharam aquele troféu lá acho que vale pro Penta será? provocação rolando aqui Tinga mas fala pra gente o que é que passa no teu coração cara nesse dia de hoje como eu falei antes ali com o autor repórter Deus é tão bom que em 2015 eles iam ser Penta e a gente conseguiu a vitória 2x1 o primeiro jogo e 2x2 o passe meu no segundo e hoje aconteceu de novo com o Penta 2x1 o primeiro jogo 2x2 e com uma assistência minha então ficou é tudo é é muito bom o momento quero agradecer a todo mundo a torcida a direção o staff todo que é maravilhoso que esteja estava comigo desde o começo né comissão técnica e os jogadores sem eles eu não sou nada então eu sou muito feliz por tudo que eles estão fazendo por mim e agora é comemorar bastante e amanhã vou decidir minha vida valeu Tinga obrigado você viu aí né Caio foi o que ele disse você lembra que a gente falou no começo da transmissão sobre essa proposta do Cruzeiro o Tinga tem uma proposta nas mãos do Cruzeiro e existe essa possibilidade dele ir como ele falou agora amanhã depois do título estadual ele decide a vida dele será que vai pro Cruzeiro será que fica pelo Fortaleza aí a gente só o tempo vai dizer pra gente e aí tá ficando tudo escuro aqui na Arena Castelão ele indo ou não pro Cruzeiro a história dele podemos dizer que maior lateral da história do Fortaleza certamente né com certeza acho que ainda mais pelo feito Caio são nove títulos é de fato uma galeria de conquistas incríveis e protagonismo nos dois principais de 2015 porque foi porque foi o quebra penta do Ceará e agora 2020 ele primeiro tirou o penta do Ceará e agora ajudou a dar um penta para o Fortaleza uma história impressionante as luzes foram apagadas pra termos aquele efeito da torcida e você vai acompanhando aqui no Futebol na Cidade vamos até o momento da entrega da taça fica por aí e olha que espetáculo é a torcida de Leais é a torcida do Fortaleza que sofreu durante um bom tempo é verdade é verdade né mas o que vem acumulando de conquistas de orgulho sabe claro que a gente que faz o Futebol Cearense espera que não só o Fortaleza e o Ceará as outras equipes façam com que esse momento do Futebol Cearense permaneça pra sempre agora é de se imaginar que nós que acompanhamos este momento né vamos contar sabe com muito orgulho né do Futebol Cearense do espetáculo que todos nós proporcionamos é a história do melhor momento sabe de toda a trajetória do Futebol Alencarino sendo contada e você acompanhando tudo aqui na TV Cidade Caio e assim vamos ouvir o ponto da torcida vamos ouvir a festa mas antes o Carlos Henrique tem entrevista por aí fica aí Carlos Sérgio Papelinho tá aqui falando da beira do campo vamos ouvir o que aquele diz muito a atuação do Ceará que brigou muito né pra acabar na chupenta mas graças a Deus a gente teve competência pra ir buscar um resultado adverso 2x0 que não é fácil tá perdendo 2x0 na final e buscar um empate é difícil pra caramba mas graças a Deus nós conseguimos chegar ao título Papelinho qual a importância desse dia de hoje pra você como profissional vai pro clube do Fortaleza cara olha em 7 e 5 anos de futebol cearense é a primeira vez que o time é penta campeão dentro de campo entendeu o Ceará tinha o penta mas conquistou no tribunal e hoje nós conquistamos depois de 7 e 5 anos de existência do Fortaleza esse grupo nos deu um título que a torcida ansiava muito por esse título agora é comemorar e dar uma tranquilidade pro restante da temporada porque era praticamente era uma obrigação nossa porque o Fortaleza tá numa primeira divisão o Ceará numa segunda não quer dizer nada que o Ceará valorizou muito o nosso título jogou bem demais as duas finais mas agora a gente tem que conquistar e valorizar essa conquista nossa que vai dar uma tranquilidade maior pra sequência do trabalho nosso obrigado Papelim parabéns Sérgio Papelim diretor executivo do Fortaleza Caio de frases marcantes inclusive Papelim recentemente além de ter dito aquela frase lá do Série C é o baralho ele também recentemente disse que tem que acabar com esse negócio de rival que lá no Fortaleza eles falam o nome do Ceará o que no fato essa recíproca não é verdadeira pelo lado do Ceará sempre que é preciso fazer uma alusão o Fortaleza é o rival então o Papelim vem se destacando por essas frases e pelo currículo porque o Papelim ele acompanhou toda essa reconstrução do clube é incrível você imaginar onde o Fortaleza estava em 2016 naquele marasmo de Série C indo pelo oitavo ano em seguida disputar a Série C parecia que de fato ia ficar por muito tempo lá mas em 2017 foi aquele ponto de virada o time conquistou o acesso e assim foi o Foguete Foguete porque ele saiu no intervalo de quatro anos da Série C para a Libertadores esse ano está disputando sendo pentacampeão e com muitas possibilidades um sonho ainda mais alto esse ano de quem sabe vencer e é um dos candidatos é bom que se diga isso a lutar pelo título da Sul-Americana é a festa Tricolor na capital cearense de todos os cearenses Fortaleza hoje tendo no Castelão apenas a torcida Tricolor é claro o time que perde a decisão sai antes até para evitar qualquer tipo de encontro a gente sabe que algumas pessoas vão mal intencionadas mas a festa está legal está bonita e nenhuma notícia mais grave só festa só muita festa da torcida e aliás que festa as imagens de fato são impressionantes imagino a emoção de quem está no estádio poder presenciar tudo isso esse show de luzes e nós ainda nem chegamos no momento de ápice que vai ser daqui a pouco a entrega da taça que você vai acompanhar tudo aqui na TV Cidade fica por aí que a gente só vai concluir aqui a transmissão depois que o Fortaleza receber a taça a gente poder ver a festa dos jogadores você que está tendo esse privilégio de assistir aqui na TV Cidade e em todo o mundo pelo Youtube transmissão a audiência maravilhosa vamos ver os gols olha os gols do Penta Campeonato do Fortaleza foi construído assim neste segundo jogo primeiro foi 2x1 para o Fortaleza no segundo jogo Eric abriu o placar a senhora abriu 2x0 e aí esse sabe esse piruzão você fica imaginando o alívio que o Fernando Miguel está sentindo e que o Tinga também está sentindo porque o Tinga que entregou essa bola e vacilou na verdade falhou feio o Fernando Miguel nessa jogada mas no final a gente vai ver a redenção ele fez a defesa que garantiu o Penta e aí o Fortaleza consegue diminuir ainda no primeiro tempo o gol do Lucero cobrança perfeita como manda o figurino bateu forte no alto indefensável para o Richard Fortaleza que nesse momento levava a partida para os pênaltes fazia 2x1 na etapa final o time que foi para cima foi o Fortaleza e é o gol do título Caleb 41 do segundo tempo mostrando que de fato é um predestinado entrou no segundo tempo entrou na reta final e com poucos minutos em campo marca o gol que dá o Penta Campeonato para o Fortaleza e eu citei na hora e reforço aqui o jogador mais caro do Fortaleza na temporada a contratação mais cara da história custou 6 milhões ele chegou em definitivo vindo do Atlético Mineiro e marca o Penta Campeonato um jovem jogador de 22 anos tem todo um futuro pela frente e já consegue escrever o seu nome na história do Tricolor marcando o gol de um dos títulos mais importantes do Penta Campeonato do Tricolor eu estava aguardando o fim da transmissão também para agradecer o pessoal da equipe técnica também mas vamos logo aqui deixar tudo no seu devido lugar que equipe técnica extraordinária da TV Cidade é cada imagem sabe perfeito uma perfeição espetacular mesmo eu sou jovem eu sou novo mas já tem um tempinho de transmissão de TV também de streaming e tal e o padrão de transmissão da cidade elevou o padrão? certeza não tenho nenhuma dúvida e eu não estou dizendo isso porque estou aqui não sinceramente elevou muito o patamar de transmissões esportivas no estado do Ceará e olha esse show de imagens olha o espetáculo olha o show de imagens Arena Castelão o gigante da Boa Vista recebendo mais um capítulo histórico um capítulo especial de você sendo testemunha você sabe sentindo na pele toda essa emoção Fernando Miguel a redenção de Fernando Miguel cortou um prédio danado Fernando Miguel poderia eventualmente o Ceará confirmando a vitória por 2 a 0 ser taxado no futebol tem isso heróis e vilões poderia ser taxado como vilão mas acabou o jogo dando a volta por cima no último lance de perigo da partida um chute muito forte o Fernando Miguel acabou fazendo uma defesaça aquela defesa ali pra mim ali podia terminar o jogo naquele momento que garantiu o título pro Fortaleza Fernando Miguel começou mal terminou muito bem mas o que vale não é como você começa como você termina e essa é a história que fica olha essa defesa pra muitos a defesa do título espetacular sim espetacular espetacular diga aí Carlos Henrique Costa Tátia Lencar fique à vontade tô aqui com o Moisés que foi é um dos destaques desse campeonato estadual Moisés e foi um jogo extremamente difícil foram dois jogos difíceis pro Fortaleza agora com esse título conquistado fala um pouco pra gente do que vem pela frente qual que é o foco do Fortaleza a partir de agora cara tive um mal exalti na primeira rodada foi difícil pra mim acho que tive o suporte de todos os jogadores com missão fisioterapia toda pra não deixar me abater graças a Deus consegui pegar a parte final nosso jogador foi muito guerreiro eu tive a felicidade de poder atuar nessa fase final acho que temos que agradecer todo mundo e essa torcida que veio fazer a festa sabemos da dificuldade do jogo mas temos um trabalho já de um ano e eu acho que corou todo esse trabalho com esse título acho que pode esperar que vamos lutar temos um ano pela frente ainda com várias competições acho que nós temos que lutar no dia a dia pra que nós possamos conquistar mais títulos pelo Fortaleza agora é a realidade cara agora é a realidade valeu Moisés vai lá vai lá curtir com a galera Caio César por aqui os jogadores e torcedores ficam curtindo junto com familiares junto com membros da comissão técnica a festa rolando por aqui Moisés figura importante foi assim no ano passado tem sido assim neste ano sofreu uma penalidade né e que certamente será fundamental na sequência da temporada tricolor né Balacor verdade um título muito merecido conviveu com lesão desculpa o Moisés que ele se machucou logo no primeiro jogo da temporada teve aquele pisão do Max Oliveira que ele sofreu no jogo contra o Iguatu logo na abertura do campeonato ficou mais de dois meses fora voltou até no tempo além da expectativa a gente imaginava que o Moisés só aparecesse nas finais ele voltou um pouco antes e acabou sendo uma peça decisiva quando o jogo estava 2 a 0 que o Serat tinha o controle da partida o Moisés começou a aparecer no jogo arrancou o pênalti criou oportunidades poderia ter feito o terceiro gol o segundo gol do Fortaleza naquele momento não foi possível mas no final acabou ali o Caleb sendo predestinado e confirmaram o título do Fortaleza e aí mais uma vez a gente destaca a importância do Tinga e desse cara que está aí da imagem Marcelo Paz um cara que é protagonista de toda essa retomada do Fortaleza o Fortaleza ele tem alguns personagens que acompanharam toda essa saga de redenção e aí você cita Tinga e você cita Marcelo Paz porque estava já era vice-presidente daquele elenco que estava aqui que o time estava na série C saiu da série C para a série B e o Marcelo Paz como exemplo que ele deu até hoje tem dado também de gestão esportiva alavancou hoje o Fortaleza inclusive até hoje o respeito de todo o país há 2, 3 anos atrás só a imprensa cearense de forma mais crítica sempre enaltecia o potencial do Fortaleza hoje é o país inteiro você vê a grande mídia brasileira o pessoal lá do sul-sudeste principalmente hoje todos enaltecem essa trajetória de arrancada do Fortaleza até conquistar agora esse feito a campeonato que certamente vai repercutir em todo o país o Marcelo Paz ele revelou isso recentemente ele chegou a ser procurado pelo Botafogo para ir enfim para lá não quis ele disse que a proposta era tentadora exatamente porque tinha sido reeleito presidente do clube então a paixão dele pelo clube e é interessante a história do Marcelo Paz ele foi jogador da base do Fortaleza jogou futsal é um atleta também foi comentarista esportivo como já falei é diretor de colégio ou seja ele lida com a administração há muito tempo foi para o clube entrou não é aquele cara como a gente falava antigamente não é aquele cara sabe vamos usar um linguajar bem-se-arense pode de rico que chega e com o dinheiro resolve tudo não é bem assim com ele é com ele claro é sabendo unir as pessoas do Fortaleza e com ações de marketing também do clube como por exemplo as camisas a loja do Fortaleza vai angariando recursos mas é sobretudo com muita inteligência com muita competência que ele faz essa administração o ponto da virada do Fortaleza foi a profissionalização do clube aquela era de dirigentes muitos deles bem abastados mas que estavam ali por amor ao clube não recebiam não tinha aquela dedicação integral que um profissional de fato tem de dar expediente todo santo dia e o Marcelo Paes quando implanta essa cultura de profissionalização ou seja ele remunera todos os seus dirigentes inclusive ele com um bom salário que de fato merecido por estar lá dedicando integralmente deixou de lado os negócios que ele tinha o Marcelo Paes um gestor bem resolvido financeiramente mas que dedicou a vida inteira a vida dele desde então ao Fortaleza profissionalizou e o clube foi crescendo crescendo com ações de marketing ações de estrutura e aí você cita um outro personagem Caio que também foi importante para essa reconstrução do Fortaleza Rogério Sene que hoje está no São Paulo mas que foi ele a dupla Rogério Sene e Marcelo Paes foi fundamental para essa essa alavancada do Fortaleza da profissionalização transformando o antigo FICI o antigo estádio Alcide Santos no centro de excelência Alcide Santos cada um tem sua importância Rogério Sene certamente mas agora o Marcelo Paes ele está acima de todos porque quando o Rogério Sene saiu muitos pensavam que o time ia não digo se acabar mas não ia ter o mesmo nível de um Rogério Sene com o Rogério Sene e aí por meio da administração da diretoria tricolor conseguem achar que foi um achado mesmo o Voivoda quando foi anunciado pouquíssimas pessoas no futebol brasileiro sabe poucas pessoas sabiam quem era de quem se tratava e chegou sendo quer dizer parecia dizer que foi acertado perfeita a contratação pouco conhecido mas muito bem pensado quem era Voivoda naquele momento era um treinador promissor que tinha vinha treinando equipes menores vinha do futebol chileno mas ele treinou uma equipe lá do futebol chileno que era modesta razoável não brincava por títulos nos anos anteriores e levou o time ao vice-campeonato daí você imagina e ele conseguiu repetir isso no Fortaleza o Fortaleza tem muito mais expressão do que a equipe chilena que ele comandava antes mas o Fortaleza é uma equipe que no primeiro ano no comando do Voivoda conseguiu ser quarto colocado no campeonato brasileiro Caio então isso é muito expressivo colocou o Fortaleza no G4 do Brasileirão e da Copa do Brasil porque no mesmo ano ele também levou o Fortaleza à semifinal da Copa do Brasil e aí pra fazer justiça também quem foi o responsável por encontrar o Juan Pablo Voivoda foi quem sabe o sucessor do Marcelo Paes que foi o Alex Santiago o vice-presidente ele que foi que é o responsável por ter encontrado o Juan Pablo Voivoda né que chega a mais um título e esse muito especial um título inédito na história do Fortaleza no futebol cearense o título de pentacampeão estadual o momento em que os jogadores chegam por ali recebendo primeiramente as medalhas e olha o manjadinho ali ó presidente da Federação Cearense de Futebol Mauro Carmélio Eudes Brinjel também por ali Mauro Neto também vice-presidente e os jogadores recebendo a medalha as quatro taças de campeão cearense 2019 20, 21 e 22 já estão ali acho que eles estão só aguardando a entrega da quinta taça pra enfileirar ali essa que é do futebol moderno nos últimos 105 anos a maior dinastia de um time cearense em campeonato cearense então é destacar esse feito de Fortaleza essa série de títulos seguidos do clube e pra pro torcedor mais otimista que pensa lá na frente porque não sonhar desde já no Hexa que aí sim seria um título agora vai brigar pelo Hexa vai brigar pelo Hexa em 2023 aí sim em 2024 de fato um título que ninguém tem no futebol cearense o Penta nesse momento aí a gente está claro é preciso destacar a decisão da federação e também da PJDF que reconhece o Ceará por mais que haja contestação como o Penta campeão cearense 2015 e 2019 e o Fortaleza próximo ano já passa a ter como grande desafio buscar um Hexa que ninguém em mais de 109 anos de história conseguiu no futebol cearense e está chegando o momento galera tricolor da coroação aquele momento que fica pra história aquele momento que você vai registrar aí na tela da TV Cidade faz o seguinte registra aí na tela da TV Cidade e marca as redes sociais do Camisa 8 arroba camisa 8 você que está ligado aí na transmissão preparando para fazer o print aí reposta lá reposta a gente vai repostar tudo vai lá no Instagram do Camisa 8 que é camisa 8 ponto oficial pega aí o celular camisa 8 ponto oficial faz a foto manda pra gente que a gente reposta mostra depois aqui na TV Cidade ao longo da nossa programação mas vai lá marca a gente que a gente reposta tudo nesse show de coberturas que você está acompanhando pela TV Cidade pelo Youtube do GC+, Youtube do Camisa 8 TikTok do Camisa 8 uma transmissão multimídia que também transbordou para a rádio exato lá na Jovem Pan News Fortaleza na Cidade AM 8 60 também vamos lá são quatro taças ali já dispostas vai chegar a quinta taça é o pentacampeão cearense o Fortaleza Esporte Clube lembrando registre o momento marque camisa 8 ponto oficial aí a galera dali já vai repostar é o momento de celebração do torcedor tricolor a gente dando trabalho para a galera não é Balacó ainda mais trabalho é para ficar ligado o pentacampeonato é realidade para você torcedor tricolor e vai chegar a quinta taça é a maior competição do estado é o nosso querido campeonato cearense e a TV Cidade importante mais uma vez destacar tratando como o futebol cearense merece com um show de imagens um show de transmissão agradecendo mais uma vez a audiência espetacular a equipe de marketing aí vai divulgar com certeza nos próximos dias certamente mas eu digo que é mais um recorde de audiência em todos os aspectos no Youtube recorde absoluto em transmissões esportivas no estado do Ceará e o DLA cai zero zero o que você está vendo na TV até agora quero descobrir como é que fazem isso tem um pessoal que tem um segredo aqui eu vou ali pedir a dica alô Emanuel nosso diretor de infraestrutura ele tem um segredo zero delay no Youtube nunca vi isso na minha vida mas aqui tem até isso tem cinco títulos é pentacampeão cearense e a festa toma as ruas de Fortaleza as ruas do interior do estado você fora do país desfrute também deste momento Arena Castelão tem mais um clássico rei uma conquista tão sonhada e que agora é realidade o Fortaleza subindo cada vez mais de patamar o Fortaleza dando exemplo cada vez mais dentro e fora de campo é hoje sem dúvidas o maior clube do Nordeste rivalizando com grandes equipes é verdade com o próprio Ceará Esporte Bahia e por aí vai mas o Fortaleza hoje escreve mais um capítulo importante da história o número cinco já está ali aí galera você tem que tirar o cinco assim é o dois para quem está em casa e não dá para estar claro aquele cinco ali informação importante saiu agora há pouco o público público e renda da partida tivemos de fato o recorde olha só 54.425 pagantes superando 2015 superou público total 56.491 espetacular isso com clássico com duas torcidas porque é fácil você conseguir um jogo Ceará contra um time de fora Fortaleza contra um time de fora mas um jogo com as duas principais torcidas no estádio um número espetacular então o maior público em clássicos entre Ceará e Fortaleza depois da reabertura do Castelão em 2013 de lá para cá o maior público em clássico rei também recorde nesse sentido Thiago Galhardo por ali está chegando o momento torcedor tricolor é festa é alegria as cores vermelha azul e branca predominando neste momento e amanhã com certeza o domingão domingão de passo e rapaz lembrando que não é o único jogo que a TV Cidade vai exibir nesse fim de semana você aí que está ligado amanhã tem Paulistão aqui na TV Cidade com toda a equipe da Record narração de quem Caio? Cleber Machado hoje sim hoje não Cleber Machado vai ser outro estouro de audiência amanhã Palmeiras e Água Santa a partir das 3h30 da tarde 4h de bola rolando o domingo de decisões é agora é agora olha lá Marcelo Paes passando para o capitão Tinga o maior lateral da história do Fortaleza Esporte Clube Tinga e Tite os dois chegam com a taça Penta campeão cearense de futebol 5 vezes campeão 5 vezes Fortaleza é Penta campeão cearense é realidade torcedor tricolor e é o maior campeão cearense da história 46 títulos ao todo 5 taças erguidas além da taça de 2023 as outras 4 taças conquistadas nos anos anteriores todas erguidas nesse momento de festa é uma maravilha de festa o momento é seu torcedor tricolor e aí o torcedor do Fortaleza pode dizer hoje com todo orgulho que é o maior campeão cearense da história no momento é o maior campeão cearense da história Penta campeão e aí você que está no youtube printa você que está vendo pela tv fotografa isso aí marca camisa 8 ponto oficial vai espalhando para todo mundo claro que todo mundo está sabendo né mas você vai se divulgando também vai lá e marca camisa 8 ponto oficial no instagram manda foto para a gente para a gente olha chegamos ao fim do campeonato cearense o marco na história do grupo cidade de comunicação o nosso muito obrigado a você malacó todos aqui da equipe técnica também carlos henrique tati e a você que está aí do outro lado pela audiência extraordinária na tv no rádio e também no digital a tv cidade o grupo cidade agradecem a pixbet e a casa freitas que confiaram no nosso ousado projeto nosso agradecimento também se estende a todas as empresas que estiveram conosco no campeonato cearense e viva a festa tricolor parabéns fortaleza o grupo cidade de comunicação cumprimenta torcida e diretoria pela conquista do pentacampeonato cearense foram 81 dias de superação três meses de rivalidades históricas e encontros inesquecíveis e incontáveis momentos de paixão e daquela alegria genuína de quem grita a plenos pulmões em 2023 o grupo cidade entrou em campo com o time de parceiros para fazer a maior transmissão da história do campeonato cearense nos bastidores um time de sucesso matou no peito esse desafio e seja pela tv com o rádio ao pé do ouvido ou pelo digital você acompanhou cada lance até porque em campo em campo eles deram um show e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto